Vamos fazer aquela pequena resumo? Vai ser muito rápido o resumo hoje, tá? A não ser que vocês estiverem dúvidas, mas a revisão vai ser muito rápida, porque é um assunto muito rápido para passar, tá bom? Então vamos lá, movimento circular uniforme. O que é um movimento circular uniforme? É um movimento que a velocidade angular é constante. Já pode anotar se você não tem isso anotado. A velocidade angular é constante. Lembra que velocidade angular é uma grandeza vetorial, tá bom? Então a velocidade angular é constante, ela sempre vai ter o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido, tá bom? A direção e sentido dela é, se ela começou a orar, ela vai orar até o final. Se ela começou a anti-horar, ela vai anti-horar até o final. E o módulo, tá? E o módulo da velocidade linear também é constante. Só que a velocidade linear, ela fica mudando a direção e o sentido. Pergunta que geralmente cai na sua prova. A velocidade angular é constante? Sim. Tá? A velocidade angular é constante? Sim. A velocidade linear é constante? Não. O módulo da velocidade linear é constante? Sim. Agora, a velocidade linear, ela é variável. O módulo dela que é constante. Conseguiram entender isso de boa? Foi? Vou ficar aqui do lado, tá? O mais importante está aqui no quadro. Um ponto saindo daqui e vindo para cá, ele percorre uma determinada linha. Então essa linha que ele percorre, a gente vai chamar de deslocamento. Tá bom? Então, esse deslocamento vai fazer varrer um determinado ângulo. Isso aqui a gente vai chamar de variação de espaço angular. Então isso aqui é a variação de espaço linear. Isso daqui, esse ângulo que ela vai, é a variação de espaço angular. Só que na física, no sistema internacional, essa variação de espaço angular não vai ser em graus, tá? Será em radiano. Então é importante você saber passar de radianos para grau. É aquela regra G3 que você vai dizer que 180 graus está para pi radiano. Tá bom? Aí tantos graus terá para tantos radianos. Fechado? E aqui, pará? Então isso daqui está em radiano e isso daqui estará em metros. Tranquilo? Como é que eu calculo a velocidade linear? Como é que eu calculo o módulo dessa velocidade aqui? Como é que eu calculo? O módulo da velocidade linear é o nosso, delta S sobre delta T. Delta S em metros, delta T em segundos, velocidade linear em metros por segundo. De boa? Zero dúvida? Zero plane? Tranquilo? Velocidade angular. A forma é bem parecida, tá? Só que ao invés de ser variação de espaço linear, vai ser variação de espaço angular. Dividido pelo delta T. A variação de espaço linear é em radianos e a variação de tempo em segundos. Então a velocidade angular vai ser medida, vou botar bonitinho assim, né? Vai ser medida em radianos por segundo. Thaís, Ayla, Riane, Gabriela, Fran. Todo mundo tranquilo? Fluindo. Show! Outra coisa que serve também aqui, como a gente fazer a nossa revisão, o nosso resumo, é falar sobre frequência. O que é frequência? Você não pode esquecer isso, por favor, tá? Frequência é o número de voltas dividido pelo tempo. Repare que essas três fórmulas são dividido pelo tempo, tá bom? As três fórmulas. Se o tempo estiver em segundos, a nossa frequência estará em RPS, que é rotações por segundo, que é a mesma coisa que hex. Então, de novo, se esse tempo estiver em segundos, a nossa frequência estará em RPS, que é a mesma coisa que hex. Se o nosso tempo estiver em minutos, a nossa frequência será RPM, rotações por minutos. Se a nossa frequência, se o nosso tempo estiver em horas, a nossa frequência será RPD, rotações por dias, tá? Então, sempre vai ser rotações por e o tempo. Rotações por e o tempo. A única que recebe um nome especial é a do sistema internacional, tá? Que além de falar RPS, a gente chama também de hex. De boa? Tranquilo? Turma 100% feminina? Todo mundo de boa? Período. O que é período? Definição de período. Quem pode colocar pra mim? Definição de período. Vamos aí trabalhar aí a escrita de vocês e a mente de vocês. O que é período? Eu quero saber a definição, tá? Tempo para dar uma volta. Show! Simples assim, tá? O tempo para dar uma volta. O ponteiro das horas, ele dá uma volta completa em 12 horas. Cuidado pra não falar 24, hein? O ponteiro das horas dá uma volta completa em 12 horas. 24 horas e dá duas voltas no relógio. O ponteiro do minuto dá uma volta completa em 60 minutos. O ponteiro dos segundos dá uma volta completa em 60 segundos. Tá bom? O planeta Terra dá uma volta em torno do Sol em 365 dias e mais ou menos 6 horas, certo? Então é isso aí. É o tempo necessário para dar uma volta completa. Existe uma relação entre frequência e período? Período é o inverso da frequência. Outra forma de você escrever é colocar que frequência é o inverso do período. Tá bom? Então é só jogar isso para lá e esse para cá. E tem uma outra maneira também, que inclusive já caiu na prova, que é que período vezes frequência é igual a 1. Aquela última, que caiu na prova de vocês, não, caiu no vestibular militar, tá bom? Ele perguntava, o produto entre o período e a frequência de um mesmo objeto, que dá uma volta, que faz um MCO, é sempre igual a... O produto entre o período e a frequência é sempre igual a um número primo, um número par, uma unidade ou impossível responder? O produto entre o período e a frequência é sempre igual a uma unidade. Entenderam a pegadinha aqui? É só isso aqui, dividindo, passa para cá, multiplicando. Período vezes frequência igual a 1. Dividindo, passa para cá, multiplicando. Frequência vezes período é igual a 1. Então sempre isto é uma verdade. E vocês já devem ter visto aí, isso aqui não pode faltar no resumo de vocês, tá? Não pode faltar na revisão de vocês, mas vocês já devem saber o que eu vou colocar nesse retângulo. Quem é que chuta aí? Valendo, Ferreiro e Rocher, o que eu vou colocar nesse retângulo? Boa! O canivete. O canivete. Você nunca dá... Vocês nunca cobram? Está devendo 447 já. Não, minha, mentira. Está devendo uns 300. É isso aí, tá? Alguém que está na sala. Thaís, Fran, Gabriela, a Riane já falou, Alguém não conhece o canivete? Alguém não conhece? Quem faz parte da Parana Family, todo mundo conhece, certo? Então vamos lá. Velocidade angular. Qual é a primeira fórmula da velocidade angular? variação de espaço angular dividido pelo tempo. Mas se esse espaço angular for uma volta completa? Ah, aí vai ser 360 graus, que é a mesma coisa que 2π. E qual é o tempo da volta completa? Período. Ah, então isso aqui faz parte do canivete. Só que frequência é o inverso do período. Se eu tenho período embaixo, frequência vai estar em cima. Beleza? E aqui a última fórmula. Tem um grande amigo nosso, deve ter dado aula para alguns de vocês, tá? Que ele falava, bundinha, quem vê, rio. Tá? Então essa é a outra fórmula para calcular a velocidade angular. Velocidade angular é a velocidade linear dividida pelo rio. Velocidade angular é o módulo da velocidade linear dividido pelo rio. Tá? Bundinha, quem vê, quilo. A partir daqui, alguém tem dúvida como usar o canivete? Você pode associar um com dois, um com três, um com quatro, um com cinco. Dois com três, dois com quatro, dois com cinco. Três com quatro, três com cinco, quatro com cinco. Ou seja, numa única expressão, eu consigo tirar dez fórmulas. Alguém não sabe usar o canivete? Não tem como conhecer canivete, meu melhor amigo agora, só usa o canivete. Show! Tá? Fico muito feliz. Então, esse é o canivete. Ah, já gostou do... Quem vê ali, né? Obrigada. Agora, eu vou botar outras coisas aqui pra gente seguir, tá? Primeira coisa que eu vou colocar é sobre a aceleração centrípeta. Lembra que eu falei pra vocês que a velocidade linear não é constante? Eu não estou falando do módulo. O módulo é constante. Mas a velocidade linear não é constante, porque ela muda o sentido e a direção. Aqui está pra direita na horizontal, aqui está pra baixo na vertical, aqui está pra esquerda na horizontal, aqui está na vertical pra cima. Então, ela está sempre mudando a direção e o sentido. O que é que faz a velocidade ficar mudando a direção e o sentido? Quem é a responsável em fazer a velocidade ficar mudando a direção e o sentido no MCO? Completa pra mim. Aceleração. Aceleração. Aceleração centrípeta, Aida. Aceleração centrípeta, tá? No MCU, anota aí pra não esquecer. Anota aí. No MCU não tem aceleração tangencial. No MCU não tem aceleração tangencial. A aceleração tangencial só tem um MCUV, tá? A aceleração tangencial só tem um MCUV. O que é MCUV, Pará? É movimento circular uniformemente variável. Nossa, isso cai na EA? Isso cai na EA? Não. MCUV não cai na EA. Não cai na EA. Preocupação do Paranaguá. Na última prova, caiu uma questão que eles queriam que a gente resolvesse por MCUV. Daria pra resolver de outra maneira, mas pela resolução do gabarito provisório, eles queriam que a gente resolvesse por MCUV. Quem fez a prova passada, tá lembrado dessa questão? Ela foi anulada. Vocês estão lembrados da questão? Sim? Então, MCUV não está no nosso edital. Por isso que essa questão foi anulada. Tá bom? Qual é a preocupação do Pará? Não estou dizendo que vai cair, não. Mas qual é a preocupação do Pará? Vê se vocês vão pensar junto comigo. Caraca, a gente cobrou uma coisa que não cai no edital. Imagina a gente conversando, a gente fazendo parte da banca. Caraca, a gente cobrou uma questão que não está no edital, a gente deu mole. Aí, o que que um ali da galera vai falar? O que que um vai falar ali? Ó, a Franja deu o ativo ali. O que que um vai falar? A gente vai conversar ali com a mal deles. Pô, galera. Vamos colocar no próximo edital. Então, tem esta probabilidade? Tem. Eu acho difícil? Acho. Impossível? Não. Se colocar, relaxa. A gente coloca também na nossa aula. Tá bom? A Alia falou que está ligada já. A Fran ou meu coração. É a conversa de vocês. Estou ligada já. Eu não passo parte da banca. Não faço parte da banca. Então, gente. A responsável em mudar o sentido e a direção da velocidade linear é a velocidade, perdão, é a aceleração centrípeta. E como é que calcula essa budega, Pará, de aceleração centrípeta? É V ao quadrado sobre o rádio. Pega a vizu aqui, tá? É só você levar o V ao quadrado. Outra maneira de calcular a aceleração centrípeta é a... Ômega ao quadrado vezes o rádio. Tá bom? Essa daqui é mais usada, mas às vezes a gente precisa usar essa daqui também. E qual é a unidade de aceleração centrípeta? A unidade de aceleração centrípeta vai ser radiano por segundo ao quadrado. Essa é a unidade de aceleração centrípeta. Radiano por segundo ao quadrado. Tranquilo? Foi? Pergunta da Aida, né? A gente pode colocar aceleração radial. Sim, bom, Aida. Muito bom, muito bom, tá? Alguns autores chamam a aceleração centrípeta de aceleração radial. Por que, Pará? A aceleração centrípeta, ela sempre aponta para o centro. Tá? A aceleração centrípeta sempre aponta para o centro. Como ela vem da periferia para o centro, alguns livros chamam, né, aceleração centrípeta de aceleração radial. Tá? No caso, ela muda a velocidade linear, que é a velocidade tangencial. Isso aí, tá? Vamos lá. A velocidade linear recebe o nome também de velocidade tangencial. Tá tranquilo? Foi? O nome dessa velocidade é velocidade linear ou velocidade tangencial? Porque ela tangencia a circunferência. E o nome dessa aceleração é aceleração centrípeta ou aceleração radial. Todo mundo ficou ali? Todo mundo tá bem? Tá entendendo que a minha conversa é com a Aila? Rihanna, 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 Fran, Gabriela, Thaís. Todo mundo tranquilo? Todo mundo, então? Velocidade linear ou tangencial? Aceleração centrípeta ou aceleração radial? Tá? Frequência é frequência mesmo, período é período mesmo. Pelo menos tem mais alguma coisa aqui, tem dois nomes pra gente matar isso. Função horária. Na nossa plataforma, tá? Na plataforma física dinâmica, eu não bato muito em cima da função horária do MCO, porque eles não são muito de focar nisso não, tá? Os exercícios. Mas eu vou colocar aqui pra quando você ver, você saber que ela existe, tá bom? Quais são as funções horárias? A função horária tem a linear, a função horária linear é S, S0 mais VT, ou também você pode escrever delta S igual a VT. Tranquilo? Então, essas são as funções horárias lineares. Olha, Gabriela, ó, passei o S0 pra cá, S menos S0, delta S. Então, essas duas são chamadas de funções horárias linear. Tá bom? E já que tem uma função horária linear, também vai ter uma função horária angular. Quem quiser, anota aí em algum lugar, tá? Essas são funções horárias lineares. Mas a gente também tem as funções horárias angulares, tá bom? Quem é que vai corresponder a esse S? Quem é que vai corresponder a esse S0? Quem é que corresponde ao V e quem é que corresponde ao T na angular? Vai ser ângulo final igual a ângulo inicial, posição angular final, posição angular inicial, mais velocidade angular vezes tempo. Medida em radianos, medida em radianos, medida em radianos por segundo e medida em tempo. Medida em tempo, medido em segundos. Entenderam o que eu fiz? Difícil? Tranquilo, puxar isso na hora, não é? Puxar na memória, não é? Tranquilo, puxar isso? E aqui vai ficar o quê? Aqui vai ficar alguém, alguém, alguém. Na angular vai ser quem? Ao invés de ser delta S, na angular vai ser delta Φ. V vai ser velocidade angular. E o T vai ser T mesmo. Então, olha só. Se ele me der um tempo qualquer e uma velocidade angular, você consegue descobrir a variação de espaço angular. Descobrindo a variação de espaço angular, você consegue jogar aqui e descobrir outra coisa, tá? Você vai ter o tempo, você vai ter a variação de ângulo e aí, de repente, você consegue descobrir o período ou, de repente, você consegue descobrir a frequência. Dá para poder brincar com o calivete. Então, usando isso aqui, você consegue brincar com o calivete. Todo mundo safo? É, assim, na EA, eu também nunca vi cobrando. Na verdade, escorri corrigir, tá? Deixa eu só pegar o apagador aqui. Se vocês escutarem algum barulho, eu procurando o apagador. Achei. Então, Jane, quem faz, faz ao vivo, né? Olha, há muitos anos atrás, já caiu uma questão cobrando isso daqui sim, tá? Mas foi lá na década de 90, eu acho que só a Riane aí tinha nascido, ou a Aila, né, na década de 90. Brincadeirinha, tá, gente? Então, lá na década de 90, já cobraram uma questão envolvendo isso aqui sim, tá bom? Mas depois nunca mais. Fechado? Já aceitei a belice? Poxa, se você se acha velho, hein? Eu já tô longe. Então, gente, uma outra coisa pra gente poder... É, isso aí. Estamos pegando mais conhecimento, isso aí. Belice não, experiência, né? Gente, uma outra coisa pra gente passar a batida agora por MCO, é lembrar que se eu quero achar uma medida linear, tipo, de quanto é um delta S, o delta S você pode achar por essa fórmula aqui também, delta Φ vezes o raio, tá? Ou, se você quer achar quanto vale a velocidade linear, você pode usar velocidade angular vezes o raio. Repetindo, que uma medida linear, que uma medida linear sempre é a sua angular vezes o raio. Tá vendo essa fórmula aqui? Tá vendo essa fórmula aqui? É, bundinha aqui em verril, vem daqui, tá? Com isso, a gente fica à conclusão que as medidas angulares, olha, a nota no que eu avisou, as medidas angulares não dependem do raio. As medidas lineares dependem do raio, porque a medida linear é a angular vezes o raio. Uma medida linear é a angular vezes o raio. Então, a medida angular não depende do raio. A medida linear depende do raio, tá? É um outro bizuque, não pode deixar ele. Fala aí lá, o é, o que o é? Posso falar assim, vamos lá. Fala, uma medida linear, ou seja, o ΔS não é uma medida linear, é a velocidade linear, talvez uma distangencial, não é uma medida linear, é a medida linear, é a medida linear, as medidas lineares dependem do raio, porque sempre é a sua angular vezes o raio. A medida linear sempre é a sua angular vezes o raio. Então, a medida linear depende do raio. A medida angular não depende do raio. Medida linear depende do raio. A medida angular não depende do raio. Fechou? A velocidade angular depende do raio? Sim ou não? Não. A variação de espaço linear depende do raio? Isso aí. Sim, o raio será o mesmo, tá? O raio será o mesmo. Tranquilo? Alguém vai perguntar agora, para, mas aquele lance das polias, engrenagem, aquilo a gente vai ver nos exercícios, tá? Aquilo a gente não vai ver aqui agora. Porque tem bastante exercícios falando sobre isso e eu vou deixar para trabalhar aquilo nos exercícios. Tranquilo? Show? Eu só queria fazer isso daqui para a gente abrir a mente. O restante a gente trabalha agora no exercício. Foi? Posso apagar? Alguém tem alguma dúvida que viu na plataforma e não viu comentar aqui e gostaria de falar? Qualquer coisa que você viu na plataforma sobre MCO e que gostaria que eu comentasse aqui. Aila, Fran, Gabriela, Iane, Thaís. Falei em ordem alfabética aí, hein? Pô, tirei onda, hein? A, F, G, R, T. A, F, G, R, T. A, F, G, R, T. A de Aila, F de Fran, G de Gabriela, R de Iane, T de Thaís. Tranquilo, turma? Então, posso apagar? Posso apagar? Tranquilo? Gente, desculpa por ser chato, tá? E ficar perguntando isso toda hora, mas como é que está aí o padrão para vocês do som, o vídeo? Deu uma melhorada em relação às últimas aulas mesmo? Para mim, aqui não está travando nada. Eu não sei como é que está aí para vocês. Show! Juro que eu não pergunto mais, tá? Vamos falar agora de Leis de Newton. A gente vai falar aqui das três Leis de Newton, tá bom? A primeira lei do Newton, também chamada de Lei da Inércia. A gente vai falar primeiro sobre ela, depois sobre a segunda e a terceira. Lei de Newton, Lei da Inércia. Eu não vou escrever aqui aquilo que todo mundo já sabe, mas eu só quero que você preste atenção. Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Um corpo em movimento, presta atenção, por favor. Um corpo em movimento retilíneo e uniforme tende a permanecer em movimento retilíneo e uniforme. Até que venha uma força e tire ele destas situações, destes estados. Por favor, gente, a Leis de Newton não fala que é um corpo em movimento uniforme tende a permanecer em movimento uniforme. Não, ele não fala isso, tá? E nem que um corpo em movimento circular uniforme tende a permanecer em movimento circular uniforme. Não, não fala isso. Fala que um corpo em movimento retilíneo e uniforme tende a permanecer em movimento retilíneo e uniforme. Tá? É isso que fala a Lei de Newton. O que que mede a inércia? É a quantidade de massa. Isso tá no teu visor? Se não tiver, coloca aí, hein? O que é que... Qual é a forma da gente medir a inércia? É através da massa. Tá? Quanto maior a massa, mais difícil de botar esse corpo, tirar do repouso. Quanto maior a massa, mais difícil tirar esse corpo do movimento retilíneo e uniforme. Tá bom? O que que é mais fácil a gente tirar da inércia? O Paranaguá dormindo ou um caminhão de ônibus parado? Poxa, é mais fácil tirar da inércia o Paranaguá, porque a massa dele é menor. Tá bom? É mais difícil tirar o ônibus da inércia porque a massa dele é maior. Entenderam? É a massa que mede a inércia de um corpo. Entenderam? Tranquilo? Show! Agora, venho um pequeno aprofundamento. O que que eu falei? Que um corpo em repouso... O que que é um corpo em repouso? Um corpo em repouso se chama de equilíbrio estático. Estático vem de parado. Então, um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Uma forma mais bonita de falar isso. Um corpo em equilíbrio estático tende a permanecer em equilíbrio estático. Entenderam? Sim? Show! Segunda parte. Segunda parte. Um corpo em movimento retilíneo uniforme. O que é movimento retilíneo uniforme? Equilíbrio dinâmico. Porque o corpo está se movimentando, tá? Ele está em equilíbrio. Mas ele está em equilíbrio de movimento. Equilíbrio dinâmico. Um corpo em movimento retilíneo uniforme tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. A forma mais bonita de falar isso. Você lá está no barzinho, tomando refrigerante, um guaraná. Aí ninguém fala assim para você. Você sabe falar as leis de... Ah, você está estudando física? Estou. Você sabe falar as leis de Newton? Sei. Então, fala a lei de Newton aí. Um corpo em equilíbrio estático tende a permanecer em equilíbrio estático. Um corpo em equilíbrio dinâmico tende a permanecer em equilíbrio dinâmico. Olha que bonito de falar. O que é equilíbrio estático? A mesma coisa que repouso. O que é equilíbrio dinâmico? A mesma coisa que movimento retilíneo uniforme. Então, quando você vê uma pessoa em repouso em relação ao referencial, o que você pode falar? Caraca, você não vai sair desse equilíbrio estático, não. Entendendo? Foi? Foi? Aí, Thaís. Vê o João lá, sentadão, entendeu? Vendo televisão. Aí você, poxa, você em relação a esse sofá está direto no equilíbrio estático, né? Só que o João é malandro e vai saber o que é isso. Tá? Mas o bisu é esse. Tranquilo, gente? Conseguiram entender? Então, um corpo em repouso ou equilíbrio dinâmico significa falar que a força resultante é igual a zero. Um corpo em equilíbrio dinâmico significa falar também que a força resultante é zero. E a trajetória, como assim, a trajetória? Como assim a trajetória? A trajetória é daqui, ó. Equilíbrio dinâmico significa que é movimento retilíneo uniforme. E isso, Fran, é porque não tem aceleração. Quando você fala em equilíbrio dinâmico, já significa movimento retilíneo uniforme. Não existe movimento uniforme, não é equilíbrio dinâmico. Para ser equilíbrio dinâmico, é movimento retilíneo uniforme. Tá bom? Só vai ser equilíbrio dinâmico se for movimento retilíneo e uniforme. Fora isso, não é equilíbrio dinâmico. Já colocado ali pela Fran, a força resultante é igual a zero aqui, a força resultante é igual a zero aqui. Por quê? Porque não tem aceleração, tá? Então, aqui, se você quiser, você já pode colocar também que a aceleração é igual a zero. Olha o que a gente puxa da primeira vez em Newton. Tudo isso é primeira vez em Newton, tá? Tudo isso é primeira vez em Newton. Quando eu falo um corpo em equilíbrio, vou falar para você, ó. Caraca, um corpo está em equilíbrio. Você pode afirmar para mim que com certeza ele está parado? Não. Porque ele pode estar o quê? Em movimento retilíneo uniforme. Agora, se eu falar um corpo está em equilíbrio, ele pode estar parado ou pode estar em MRU? Sim. Entendeu? Vocês só não sabem, cara. Show de bola, tá? Então, cuidado, tá? Porque quando falo em equilíbrio, pode ser parado, que é o estático, ou pode ser MRU, que é o dinâmico. Muita informação ou tudo isso você já sabia? Eu espero que você fale tudo isso que eu já sabia. Mas se tiver alguma informação que tinha pulado, foi a hora de colocar de novo no lugar. Tá? Tranquilo? Tá bom? Então, olha só. Primeira lei de Newton, lei da inércia. Gravando, um corpo em equilíbrio estático tende a permanecer em equilíbrio estático. Um corpo em equilíbrio dinâmico tende a permanecer em equilíbrio dinâmico. Até que a força resultante seja diferente de zero e o tire, ou o tire, o tire desta situação, deste estado. Só uma força resultante diferente de zero que consegue tirar ele do equilíbrio estático ou do equilíbrio dinâmico. Show! Fechou? Gravou? Jogou para a mente? Ayla, Fran, Gabriela, depois é quem? R. Riane, Thaís, Tranquilo? Foi? Beleza. A partir de agora a gente vai para a segunda lei de Newton, Newton, que é a lei fundamental da dinâmica. É a lei fundamental da dinâmica. Qual é a segunda lei de Newton? Qual é? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Alguns colocam, o módulo da força resultante é igual a massa vezes o módulo da aceleração. Vai ficar mais bonitinho. É o famoso força real de Maria. Força real de Maria. Coisas que não podem faltar no seu visu em relação à força resultante com a massa vezes aceleração. que a aceleração é medida em metros por segundo ao quadrado, que a massa é medida em quilograma e que a força resultante é medida em newton. A aceleração também pode ser medida em newton por quilograma. Newton por quilograma é a mesma coisa que metros por segundo ao quadrado. Porque, ó, se eu quero saber a unidade da aceleração, pego a unidade da massa que está multiplicando e passo para cá dividindo. Então, a aceleração também pode ser medida em newton por quilograma. Mas isso significa a mesma coisa, tá, gente? Tipo, um corpo está em 10 metros por segundo ao quadrado. Significa que ele está a 10 newton por quilograma. Tá, a mesma coisa. Um corpo está a uma aceleração de 3 newton por quilograma. Significa que ele está a 3 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Ela é se equivale, tá? 1 metro por segundo ao quadrado é igual a 1 newton por quilograma. Tranquilo? Estava sapo já? Já sabia sobre isso? Outra coisa que não pode faltar no seu visu. Força resultante e aceleração tem sempre... Deixa eu para vocês agora. A Thaís falou que não sabia. Show, Thaís. Mas você entendeu, Thaís? Entendeu? Isso aqui. Entendeu? Quero mais, Árabe. Árabe, Árabe, Árabe. Quero mais, Árabe. Isso, isso, tá? Força resultante e aceleração tem sempre mesma direção e mesmo sentido. Se a força resultante está para cima, a aceleração também está para cima. Se a aceleração está para baixo, a força resultante também está para baixo. Entenderam? Tranquilo? Força resultante e a aceleração tem sempre mesma direção e mesmo sentido. Tranquilinho? Foi? Para o mesmo corpo, a aceleração e a força resultante são grandezas... Completem aí. Para o mesmo corpo, a força resultante e a aceleração são grandezas... Diretamente ou inversamente? Isso que eu queria saber. Entendeu? A Gabriela já pegou o bizu da pergunta. Agora, vou mudar a pergunta, hein? Vou mudar a pergunta. Valendo um bis. Um bis eu tenho condição de dar. É um bis, não é uma caixa, não, tá? O ferreiro roche é mais caro. Primeiro sargento está difícil. Para uma mesma força resultante... A pergunta eu mudei, hein? Para uma mesma força resultante, a massa e a aceleração são grandezas? Show, Fran. Show, 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 show. Inversamente proposto. Indiretamente? Inversamente. Melhor eu pôr, Fran. Inversamente? Pode ser? Indiretamente. Entendi. Tá? Entendi. Mas a ideia é essa mesmo, tá? Inversamente. Indiretamente estarei errado? Não sei. Eu vou perguntar ao professor de matemática. Eu acho que o pessoal que é bom em português, falar inversamente... Não, indiretamente não tem nada a ver com o inverso, né? Não é. Inversamente. A Thaís já quer ganhar agora todos os bis. Quer ganhar todos os bis, ela. Show, gente. Show, show. Então, galera, primeira lei de Newton, tá? Lei da Inércia. Segunda lei de Newton, lei fundamental... Iupa! Ninguém me falou, né? Fundamental da dinâmica. Todo mundo safo? Tranquilo? Podemos partir para a terceira? Keane, fica tranquilo que o jogo do Flamengo é só nove horas, tá? Você não vai começar a me secar agora, não. Oi! Força do Resultante Constante. Show. A gente consegue visualizar melhor em mais de um pouco? Bom, eu vou falar do jeito que eu entendi, você vê se é isso, tá? Vamos supor. Paranaguá tem essa caixa para puxar, tá? Essa caixa tem 10 quilogramas e o Paranaguá usa a força dele de 10 newton. De quanto será a aceleração? Só tem uma força aqui. Então, a força resultante só vai ser essa daqui, 10. A massa é 10. A aceleração será igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Mantendo o Paranaguá a mesma força, só que agora ele quer puxar o corpo de 20 quilogramas. A força que o Paranaguá consegue fazer são 10 newton só. Quanto que vai dar isso aqui? 10 newton, a massa é 20. Logo, a aceleração será de meio metro por segundo ao quadrado. Para uma força resultante constante, quanto maior a massa, menor a aceleração. Se eu dobrei a massa, a aceleração dividiu por 2, mostrando que elas são inversamente proporcionais. Era isso, Riane? Show! Beleza, viu? Vimos aqui na prática. Então, galera, primeira lei de Newton ainda é inércia. A gente ficou aqui bem aprofundado, hein? Está bonito esse conhecimento aqui. Segunda lei de Newton também. Tem mais algumas coisas, mas a gente está na plataforma. Tem o lance do gráfico, tá? O gráfico de força e aceleração, a tangente te dá massa. Tranquilo? Está lá na plataforma. Se alguém tiver dúvida, fala, tá? Podemos partir para a terceira, Liz Newton? Let's, let's. Ah, é, só não tem carioca, não. A Fran não é do Rio. Agora que eu lembrei aqui, eu falei que só tem carioca. Não, 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 não. Ah, você que é carioca, Gabriela também, Riane também. Não é, mas vive lá. A Fran é de Minas, né, Fran? Acertei? Que cidade de Minas? Barbacena. Barbacena, cidade da IPC. Vizinha da minha. Aí, gente. Quem quiser passar férias em Barbacena, já tem o local para ele, hein? Eu te deixando em lençol, oi. E Barbacena tem que estar a duas horas de São José, se eu não me engano, né? De onde eu estou? Duas, três horas de São José. Não, fica mais, então. Terceira lei de Newton. Terceira lei de Newton. E essa aqui é chamada de lei da ação e reação. Essa é aquela lei que todo aluno iniciante em física acha que é mole, é a mais fácil. Na verdade, todo mundo acha que a primeira e a terceira são as mais fáceis. Mas nós vimos que a primeira não é tão fácil assim. Dá para complicar, se a gente quiser. A terceira é a mesma coisa, tá? Oito horas? Caraca! Ih, Thais, pode ir tranquilo. Pode ir tranquilo. A casa dela está no... É B&B, né? Não é isso? Não falei besteira? Eu acho que é isso, não. Aquele aplicativo. A casa dela está lá. Pode procurar. Fran House. Mentira, gente. Mentira. Mas é uma ideia, hein? Fran House. Então, vamos lá, gente. Terceira lei de Newton. Terceira lei de Newton. O que é a terceira lei de Newton? Para toda ação existe uma reação. Não é isso? Para toda ação existe uma reação. De mesma direção. De mesmo módulo. De sentidos opostos. Aí agora vem as duas que todo mundo esquece, né? Pessoal só lembra isso. Ação e reação. Mesma direção. Mesmo módulo. Sentidos opostos. Ótão do hoje. Agindo em corpos diferentes e de mesma natureza. Se a ação for contato, a reação é contato. Se a ação for de campo, a reação é de campo. Tá? E sempre agindo em corpos diferentes. Isto é ação e reação. E nesse lance de ação e reação, eu gosto de colocar um dos que eu acho o melhor exemplo, tá? Para a gente ver isso. Pessoal, o que é que está fazendo pipoca? O cheiro já está me matando. Só que hoje eu lanchei. Então, vamos colocar aqui a mesa. Colocar aqui a cadeira. Cadeira não. Colocar o prédio da mesa. E vamos colocar aqui um objeto sobre a mesa. Tá? Então, temos aqui o planeta Terra. Uma parte do planeta Terra. Temos aqui a mesa e um bloco sobre a mesa. Vamos agora brincar em relação ao bloco, tá bom? Como o bloco está no planeta, o planeta puxa o bloco para baixo através da força peso. Se o planeta puxa o bloco para baixo, o bloco vai puxar o planeta para cima. Para poder mostrar que isso aqui é reação, coloquei pelinha, tá? Então, olha só aqui. A ação da Terra. Puxar o bloco para baixo. Reação no bloco. Puxar a Terra para cima. Entendeu? Você pode pensar o contrário também. Se o bloco puxa a Terra para cima, ação, a Terra puxa o bloco para baixo. Reação. Tá? Quem é a ação e quem é a reação depende do que você fazendo como referencial. Se um for ação, o outro vai ser reação. Entenderam? Ação. A Terra puxa o bloco para baixo. Reação. O bloco puxa a Terra para cima. Ou ação. O bloco puxa a Terra para cima. Reação. A Terra puxa o bloco para baixo. O importante é você saber que a ação do peso sempre vai estar no objeto que é puxado para baixo. E a reação sempre vai estar no centro do planeta Terra. Tá? A Terra puxa um bloco para baixo através da força peso. Onde está a reação? No centro da Terra. Tá bom? No centro da Terra. Dúvidas? Dúvidas? Aonde está a reação da força peso? No centro da Terra. Aonde está a reação da força peso? No centro da Terra. Sempre, mestre. Sempre. Sempre. Estou soltando a caneta. Estou soltando a caneta. Riane. Quem é que está puxando a caneta para baixo? Fala para mim. Quem é que está puxando a caneta para baixo? A Terra. Se a Terra está puxando a caneta para baixo, a caneta está puxando a Terra para onde? Para cima. Se a ação de puxar para baixo está no corpo, a reação da força peso está onde? Se a ação está no corpo, a reação está onde? Na Terra para cima. Exatamente. Isso aí. É isso. Para efeito de cálculo. Não faz muita diferença, o Pátio. Para efeito de cálculo, não. Para efeito de cálculo, não. Está bom? Agora, é claro que a gente usa o corpo. Geralmente ele dá a aceleração do corpo. A aceleração da gravidade. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Olha para o bloco. Qual é a única força resultante aqui? O peso. Tem massa, M. Qual é a aceleração que esse corpo cai? A aceleração da gravidade. Então, o módulo da força peso é a massa vezes o módulo da gravidade. Para onde está a aceleração da gravidade? Para baixo. Para onde está a força peso? Para baixo. Lembra que eu falei? A força resultante, que nesse caso é o peso, tem sempre a mesma direção no sentido da aceleração. Se a aceleração é para baixo, a força resultante, que é o peso aqui, também é para baixo. Claro, esse corpo caindo, tá? Se ele estivesse caindo ali, ele não está caindo. Entenderam? Por que que aquele corpo não está caindo? Por que que aquele corpo não está caindo? Deixa eu abrir ela. Não. Por que ele não está caindo? A gravidade quer jogar ele para baixo. Está em equilíbrio estático. Está em equilíbrio estático. Se ele está em equilíbrio estático, significa que a força resultante é igual a zero. Qual é a outra força que está segurando esse corpo para ele não cair? O peso quer jogar ele para baixo, mas tem uma força que está segurando ele para ele não cair. Que força é essa? Show, Gabriela? Normal. Isso aí, gente. Normal. Ele não cai porque a normal está anulando a força peso. Nesse caso aqui, como ele não deve vir para cima nem para baixo, a força resultante é zero. Se a força resultante é zero, eu posso dizer que o módulo da força peso é igual ao módulo da normal. Se a mesa está fazendo a força normal nesse corpo para cima, se a mesa está fazendo nesse corpo uma normal para cima, o corpo vai fazer na mesa uma normal para baixo. A ação da força normal está no bloco. A reação é onde ele está apoiado. Então, a reação da força normal é sempre onde ele está apoiado. A ação está no bloco. A mesa está segurando o bloco para cima. Se a mesa empurra o bloco para cima, o bloco empurra a mesa para baixo. A ação e reação. Sim, a reação é normal. Normal para baixo. Explico de novo. Para ficar melhor, vou explicar aqui do lado. A mi, a mi. O chão está fazendo uma força no bloco para cima. Então, se eu afastar aqui, eu tenho aqui um bloco, uma normal para cima. Se a mesa está fazendo uma força no bloco para cima, o bloco faz uma força na mesa para baixo. A ação e reação. Mesma direção, mesmo valor, sentidos opostos e agindo em corpos diferentes. Sempre, Gabriela. Sempre. Toda a força. Terceira lei de Newton. Terceira lei de Newton. Terceira lei de Newton. Não trago, não. Para toda a ação de uma força, existe uma reação. Então, muitas vezes a gente não coloca. Mas todas as forças têm ação e reação. Ação e reação. Tá bom? Só que a ação age no corpo. A reação age aonde esse corpo está apoiado. Entendeu? Dúvidas? Inês falou show. Gabriela falou sim. Entendido. Riane, entendeu? Repete esse finalzinho aí, mestre. Eu não sei se você entendeu. A Ayla, Fran, entendeu? E Ayla? E Ayla? Tá. Então, vamos lá. Joga para fora. Joga, tá? Joga para fora. Joga para fora. Tenta escrever aonde foi sua dificuldade. Que eu fico me repetindo para internalizar. Gostei. Tá? Gostei. Você sentada no banco lá dirigindo. Aí teu carro parou. Você parou com o carro no estacionamento. Quem é que está te puxando para baixo? O peso. Aonde está a reação do peso? Lá no centro da terra. Só que você... O banco está te segurando. O banco não está deixando você afundar. Por que o banco está te segurando? Porque ele está colocando em você uma normal para cima. Se o banco te empurra para cima com uma normal, você empurra o banco para baixo com a reação da normal. Você senta no banco, você não está empurrando o banco para baixo? Só que o banco está te empurrando para cima? O banco te empurrando para cima, a normal em você. Você empurrando o banco para baixo, a normal está no banco para baixo. Conseguiu visualizar melhor? O banco está no banco para baixo, a normal está no banco para baixo, a normal está no banco para baixo, a normal está no banco para baixo. Quando a questão foi como referencial, os dois objetos aqui não têm reação na terra, mas sim no objeto. Sim, sim, se ele botar a referencial da ação na terra, a reação vai estar no objeto. A normal da terra, não. A normal da terra, a normal do solo está falando, né? Se isso aqui fosse o chão, o chão empurra o bloco para cima, o bloco empurra o chão para baixo. Ação e reação. Ah, vamos mudar agora, parar. Se o bloco empurra o chão para baixo, o chão empurra o bloco para cima. Ação e reação. É isso? Isso aí, isso aí, exatamente. A reação está na mesa. Isso aí, Leandro. Então, a gente fala terra, a gente fala terra, o planeta, tá? Se você falar terra, terra, solo, aí tem ação e reação ali, da normal. Agora, terra, planeta, não tem normal, tem a gravidade. Show? Sussa. Se está sussa, agora vocês vão me responder uma coisa que está vendo. E quem vê a plataforma, vai que boa, tá? Ó, peguei o bloco. Separei o bloco, tá? Peguei esse bloco e joguei para cá. Aí, eu olhei que nesse bloco tem uma normal para cima, tá bom? Eu peguei o bloco, estou estudando ele separadamente, tá bom? Então, não fica muito confuso aqui. Nesse bloco tem uma normal para cima. E nesse bloco tem um peso para baixo. Olha que legal, o que cai na sua prova. Peso e normal constituem para ação e reação. Hã? Você falou, Pará, que a reação do peso está no centro da terra. Que a reação da normal está no lugar onde ele está apoiado. Você falou e eu anotei. Agora, você está falando para mim que peso e normal é par ação e reação? Não, estou perguntando para você se peso e normal é ação e reação. Eu vou tentar te comprovar que eu estou certo. Sabe por quê? Porque peso e normal tem o mesmo módulo. Peso e normal está na mesma direção. Os dois na vertical. E peso e normal tem sentidos opostos. Viu? Peso e normal é ação e reação, tá certo? Isso, Rian, isso aí, tá? Faltaram, faltou de satisfazer mais duas coisinhas. Tinha que estar no mesmo corpo. Tinha que estar no mesmo corpo. Não está. Está. Não está, então não satisfez. E tinha que ter. A mesma. Origem, não. Tinha que ter a mesma natureza. E eles não têm a mesma natureza. A normal, a natureza dela é o quê? E o peso, a natureza dele é o quê? O que é isso, Thaís? A gente falou, não é capaz de fazer a pergunta. Normal, a natureza é de contato. E peso, não é capaz de fazer a mesma natureza. E peso, a natureza é de campo. Contato, não. Contato. Tá, gente? Então, sempre, Rian, sempre, sempre, Rian, sempre, aonde está a reação da força peso? No centro da terra. Se a ação estiver no centro da terra, a reação está no corpo. Beleza? Aonde está a reação da força normal? No local onde está apoiado? Se lá for a ação, a reação vai estar no corpo. Tá? Você pode ficar brincando ali. Quem é ação, quem é a reação? Se uma for a ação, a outra é a reação. Mas sempre vai ser assim. Uma no corpo, outra no centro da terra. Peso. Uma no corpo, outra aonde ele está apoiado. Normal. Dúvidas? Boa, Rian. A ação e reação nunca se equilibram. Poxa, bonito. Aqui elas estão se equilibrando. A ação e reação nunca se equilibram. Tá? A reação da força peso é sempre da terra. Pode brincar. Tá? Ela pode brincar. Ela fala assim. Sabendo que a ação está no centro da terra, a reação está onde? Está no corpo. Uma tem que estar no corpo. Tá? Se a ação está no centro da terra, a reação vai estar no corpo. Se a ação está no corpo, a reação vai estar no centro da terra. Em relação a peso. E normal. Se a ação está no local onde está apoiada, aonde está a reação? No corpo. Se uma está sobre o local onde ele está apoiado, a outra tem que estar no corpo. No corpo tem que ter alguém. Show? 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 Isso, Gabriela. Isso aí. Deixa eu ver aqui. Ou seria da normal? Vou responder a Gabriela e depois a gente vai montar nessa dúvida aí que vocês falaram que ficaram confusas. Tá? Sempre tem o mesmo valor. Então, quando eu dou um soco no quadro, o quadro dá um soco na minha mão. Se eu usar uma força de 2 N para dar no quadro, o quadro vai usar 2 N na minha mão. Ação e reação. Mesma direção, sentidos opostos. Eu estou dando soco para dentro e recebendo soco para fora. E agindo em copos diferentes. Tá bom? E mesmo valor. Oi, Gabriela. Isso, Gabriela. É isso aí, hein? Ela foi o que eu falei. Vê se ficou a dúvida ou ficou mais alguma. Quer dizer, vê se sanei a dúvida ou ficou mais alguma. Gabriela, consegui tirar outra dúvida? Nunca se equilibram, tá? Por que nunca se equilibram? Quando eu der um soco para cá, a minha mão vem para trás. É a reação levando minha mão para trás. E o quadro vai para lá. Não tem como uma equilibrar a outra, tá? Cada uma está agindo em corpos diferentes. Foi o que a Reine colocou ali. Ação e reação nunca se equilibram. Se eu botar dois corpos, botar um corpo aqui. F1 para cá, F2 para cá. E falar que esse corpo está em MRU. MRU é força resultante igual a zero. Eu posso afirmar com certeza que F1 e F2 constituem ação e reação? Não, por quê? Porque ação e reação nunca se equilibram. Valor seriam iguais, mas elas não se equilibram, porque cada um está em um corpo diferente. Tá bom? Cada um está em um corpo diferente. Se esse peso aqui for igual a 20 newton, essa reação aqui também será igual a 20 newton. Mas elas não se equilibram, porque estão em corpos diferentes. Elas têm o mesmo valor, mas elas não se equilibram. E aí, foi? Sim. Então, gente, batemos aí, tá? Em seu Willen e Newton. Agora, aquela hora, aonde vocês... falam para mim, tá? Quais são os exercícios que eu corrija. Gente, esse estilo de estudar, quem tem dúvida, dá uma olhada na plataforma para poder fazer essa revisão e fazer exercício. Está funcionando para vocês? Tá? Sem querer agradar o Paranaguá. Mais ou menos? Estou me habituando? Está um pouco confuso para mim? Está tranquilo? Como é que está esse esquema? Tá? De poder olhar a plataforma, poder fazer exercício da plataforma, poder ver resolução na plataforma, mas tem esse encontro quinta-feira. Gabriela, está ótimo. Está funcionando bem. As outras convoceridas podem falar também, tá? Eu vou anotando aqui. 1, 3, 12, 19. 1, 3, 12, 19. 1, 3, 8, 11, 19. 1, 3, 8, 11. 1, 2, 3, 8, 11, 19. 1, 2, 3, 8. 1, 2, 3, 8. Acho que a 3, 8 está sendo campeã, né? 1, 2, 3, 8. Gabriel falou assim, deixa todo mundo falar, depois eu vejo qual que não tem. A 7, deixa eu ver aqui a 7, Diana. Sim, eu fiz direto pelo canivete. A única coisa que eu fiz foi ter chamado espaço angular de 360 graus. Mas eu fiz direto no canivete. Velocidade angular é a variação de espaço, que é uma volta completa, 360, dividido por um minuto. Como ele falou, uma hora, né? Uma hora são 60 minutos. 360 dividido por 60. Só isso. Vamos que vamos? Então, vamos que vamos. Questão número 1 primeiro, né, gente? Vamos para 1. Então, para vocês estarem brigando comigo na questão 1, tá? Olha o que eu vou fazer. Tirei a divisão do quadro. Para 15, melorei na ponta. Deixa eu colocar o desenho agora aqui da 1. 1. Vamos fazer aqui o desenho da... Deixa eu só marcar uns pontos aqui. Serão estratégicos para mim. Se eu quisesse fazer isso, eu não teria feito. Exatamente dois pontos. E aí, vamos. Mais ou menos, mais ou menos isso daqui, mais ou menos, mais ou menos isso daqui. Então, vamos lá, gente. Textão número 1, tá? Por que ela é difícil? Não é a matemática dela que é difícil não, tá? É o aluno na hora da prova pensar assim, do jeito que eu vou falar, tá bom? Isso que é difícil. Vamos lá. No esquema abaixo estão representadas as trajetórias de dois atletas que partindo do ponto X, que é um ponto que tá aqui, passam simultaneamente pelo ponto A. Rumam para o ponto B, por caminhos diferentes. Com velocidades iguais. Então, pra poder te dar nome aos dois, eu vou chamar o cara que vem pra cá de 1 e o cara que vem pra cá de 2. Então, eu posso dizer que a velocidade do que vai pela trajetória 1 tem o mesmo valor, né? O mesmo módulo do cara que vai pra trajetória 2. Mesmo valor de velocidade, tá bom? Velocidades iguais e constantes. Um deles segue a trajetória de uma circunferência de centro O. Então, esta é a circunferência que o centro é O. Essa daqui. Tranquilo? E raio 2R. Então, daqui pra cá vale 2R, tá bom? Então, eu vou chamar aqui de R e aqui de R. Aqui de R e aqui de R. Repare que do centro pra cá eu tenho 2Rs e do centro pra cá eu também tenho 2Rs. Mas por que você colocou Rzinho, Rzinho, Rzinho? O outro percorre duas semicircunferências. Então, isso aqui é uma semicircunferência. Se daqui pra cá vale 2Rs, então significa que essa semicircunferência tem R pra cá e R pra cá pra dar os 2Rs. E esta semicircunferência também tem R pra cá e raio pra cá pra também dar 2Rs. Tá bom? Então, daqui pra cá 2Rs e agora olhando pra semicircunferência eu tenho R pra cá e R pra cá R pra cá e R pra cá. Dúvidas por enquanto? Por enquanto, tranquilo? Considere a raiz de 2 igual a 1V no rola 4. Quando um dos atletas tiver percorrido 3 quartos do trajeto AB quando um dos atletas tiver percorrido 3 quartos do trajeto AB a distância entre eles será igual a será igual a Então, gente olha como é que vocês tinham que ter pensado na hora. Cara, eu vou calcular quanto que vale esse comprimento aqui pra poder tirar 3 quartos dele e aí eu ver aonde esse outro vai estar quando esse tiver 3 quartos. Ele falou que um deles 3 quartos escolha o 1 e faça. Tá? Então, vamos lá. Vou fazer do azul primeiro. Qual vai ser o valor desse delta S aqui? Esse delta S vai ser 2 2πr o r do trajeto 1 dividido por 2 porque é uma semisincurferência. Vou calcular esse delta S 2πr o raio aqui dividido por 2. Esse 2 corta com esse 2. Esse raio dessa semisincurferência vale 2r Então, vai ser 2r 2r vezes π Tá? 2r que é o valor desse r aqui aqui pra cá vale r vezes π Até aí, tá tranquilo? Eu calculei essa distância toda aqui 2r e p Tranquilo? Estou quietinho Ah, foi mal não tinha visto, Aria Pode falar, Aria Mestre Eu não tô entendendo Você tá fazendo isso do primeiro, né? Isso E o 3 quartos não seria dele? Sim Eu vou chegar nos 3 quartos ainda Ah, tá Beleza Tá bom? Depois eu levanto a mão de novo Então, vamos lá Ele não falou que andou 3 quartos disso? Falou Vamos agora descobrir o delta S agora do segundo O segundo é uma circunferência completa metade pra baixo metade pra cima é uma completa Então, vai ser 2πR2 2π 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 Quanto que vale o raio do 2? Gente, tem uma coisinha aqui Uma E aqui tudo vale 2R vai dar π vezes 2R 2R e π A metade dividiu aqui por 2 Aqui vai 2π O raio desse daqui é só R Achou, tá Certo, tá Quanto que vale o raio desse daqui? Vale R Então, vamos lá 2π e o raio do 2 Quanto que vale o raio do 2? Só vale R Então, vai ficar 2πR que é a mesma coisa e 2Rπ também A mesma coisa de cima R sobre 2 não Tá Olha só Essa é a semicircunferência É como se fosse isso daqui Semicircunferência de baixo semicircunferência de cima e cada aqui esse vale R Tá O raio vale R Foi? O raio do 1 vale 2R tá Pi vezes 2R 2Rπ 2πR Quanto que vale o raio do segundo? Vale R só 2Rπ também Foi ou não? Está no início do exercício Mas pode falar Agora que vem a grande sacada Tá Agora que vem a grande sacada Vou até colocar aqui o fone para poder falar que agora vem a grande sacada Qual foi a conclusão que nós chegamos? Que tanto esse cara que vem pelo primeiro percurso como o cara que vem pelo segundo percurso os dois percorrem a mesma distância 2πR Todo mundo concorda? Ô mestre eles percorrem a mesma distância porque saiu do mesmo lugar e foi para o mesmo lugar não é? É porque acabou aqui a semicircunferência tendo um raio que é a metade do raio da outra maior que tem só uma semicircunferência aqui eu tenho duas semicircunferências aqui eu tenho uma semicircunferência e essa da semicircunferência em azul tem um raio que é o dobro do raio da circunferência menor acabou que matematicamente casou e acabou dando a mesma distância não necessariamente porque saiu daqui e chegou aqui porque eu poderia ter feito aqui um outro caminho entendeu? aonde fosse errado isso mas significa que isso aqui vale 2πr isso aqui vale também 2πr tranquilo? sim não estou entendendo porque estamos dividindo o comprimento da primeira dividindo por dois né? Iane se o raio dela seria o dobro você está dividindo porque aqui não é uma circunferência completa aqui é a metade do comprimento da circunferência a circunferência completa seria 2πr mas como é só a metade divide por dois certo? agora gente vê se vocês chegam no mesmo raciocínio do que eu os dois tem a mesma velocidade os dois tem a mesma distância para percorrer então quando um andar 3 quartos que foi o que ele falou o outro vai andar quanto? quando um andar 3 quartos o outro vai andar quanto? 3 quartos também o mesmo isso aqui agora vamos para brincadeira vou tirar o fone qualquer coisa levanta a mão então vamos lá gente o que é 3 quartos? metade seria aqui agora eu pego mais um quarto aqui sei lá mais ou menos daqui para cá mais ou menos aqui isso daqui até chegar aqui vale 3 quartos de delta S e aí concorda comigo? concorda comigo? que aqui vale 3 quartos aqui é metade e aqui é metade da metade então daqui para cá vale 3 quartos mesma coisa aqui isso aqui seria metade trajetória completa metade e agora pega mais a metade da metade aqui então ali daquele ponto para trás a gente também tem 3 quartos isso aqui tudo equivale também a 3 quartos desse delta S aqui tranquilo? agora vem a maldade da questão tá o meu desenho de repente eu falo assim pô, parar mas não dá certinho que o meu desenho não está na medida certa tá mas sempre quando isso acontece ele quer saber essa distância aqui entre eles que eu vou chamar de x tá é essa distância que ele quer saber se eu aumentar aqui o prolongamento esse prolongamento passa pelo centro dessa semicircunferência aqui passa pelo ponto o mas ele quer saber quanto que vale esse x mas eu aumento e vejo que aqui vale x tranquilo? gente a física já acabou tá a física já acabou o que a gente vai fazer agora é geometria a física foi só isso daqui se é a mesma distância é a mesma velocidade quando um andar uma coisa o outro vai andar a mesma coisa até ali era movimento circular uniforme a partir de agora é geometria tranquilo? então a partir de agora vocês vão me ajudar pode ir agora vocês vão me ajudar ele quer saber esse x mas daqui pra cá se eu tracejar chega nesse ponto o todo mundo concorda ou não? se não concorda fala levanta a mão fala deu bug no início mas agora foi então vamos continuar então vamos lá o que eu vou fazer agora? eu sei que daqui até aqui é o raio dessa semicircunferência maior então daqui até aqui isso equivale a quanto que é o raio? 2R eu vou fechar agora aqui pra poder descobrir quanto que vale esse pedacinho pontilhado eu sei que aqui é R e que aqui é R tá? eu sei que aqui é R e ali é R isso aqui não está exatamente igual gente mas na verdade ela vai estar assim tá? eu sei que aqui é R e que aqui é R e aqui vale 90 graus então eu tendo aqui R e aqui R eu consigo descobrir quanto que vale esse tracejado quando eu descobri o valor desse tracejado pra descobrir o X é só pegar o 2R e subtrair desse pedacinho tracejado aí eu acho o X vê se foi agora é matemática agora vocês são melhores do que eu tranquilo? vamos lá Ayla Fran Gabriela Iane Thaís foi? foi? então essa questão depois que eu fui ver ela é de uma é de uma é de um vestibular lá do Ceará tá? mas é um dos vestibulares mais difíceis que tem é um vestibular tipo afa mas era uma questão uma questão difícil eu pensei em tirar essa questão da folha mas quando eu fui fazer eu já tinha mandado pra vocês então eu falei ah, vou deixar fica como conhecimento entendeu? mas cairia alguma coisa assim? não se caísse alguma coisa assim na nossa prova gente todo mundo ia errar que até você ter esse raciocínio já foi tá? até porque de MCU só tem esse conceito e esse conceito o restante agora é geometria tá? então quer dizer por isso que eu falei se você ficou na dúvida na 1 e na 3 relaxa tá? parar fiquei na dúvida na 1, na 3 na 12 e na 19 então na verdade se você ficou na dúvida na 12 e na 19 1 e 3 relaxa tá? serviu pra assustar mesmo tranquilo? foi? a Gabriela entrou por um local e saiu pelo outro eu vou continuar eu acho que agora acabou, né? agora acabou não acabou? vamos lá ó isso daqui isso aqui é isso aqui gente tá? se aqui é R e aqui é R não precisa nem fazer conta, né? quanto que vai dar isso daqui? R raiz de 2 mas quem é raiz de 2? 1,4 então é 1,4 R então esse pontilhado aqui que eu vou chamar de Y é igual a 1,4 R quanto que vai valer o X? o X vai valer daqui até aqui que é 2R menos esse pedacinho que nós achamos que é 1,4 R o X vai ser igual a 0,6 R resposta que está na letra B B de Brasil acima de tudo coloca essa questão não é pra refazer anota aí na folha não é pra refazer quando eu estiver com raiva de alguém eu dou uma olhada nela novamente não é pra refazer quando eu estiver com raiva de alguém quando eu estiver com raiva do Pará eu dou uma olhada nela novamente pra poder extingar alguém ai, sabe que eu posso de trás pra frente ai, parece que eu fiz de sacanagem porque a primeira questão é a mais impossível pra você ficar assim caraca, não sei nada mas não é isso não foi isso tá não, não não, Rihanna despluga tá despluga despluga dessa questão tá bom quiser ver pra poder entender melhor pô, dá uma olhada pra entender melhor se você quiser por prazer você faz isso mas não vai estudar pra prova tá se alguém falar pra você caraca, eu sei fazer todas as questões de MCU sabe fazer mesmo? faz essa questão aqui pra mim aí tu dá uma sacaneada na pessoa tá mas depois tu explica que era uma questão difícil mesmo show tá bom então a questão um foi posso apagar gente? mas entenderam entenderam assim caraca, pará jamais ter esse raciocínio mas entenderam conseguiu ir junto comigo show deixa eu desmistificar uma coisa aqui show deixa eu desmistificar vocês acham caraca os professores são sinistros como é que eles tem esse raciocínio? só pra você ter uma ideia essa questão primeira vez que eu fiz estabulação dos professores quatro professores dois eu considero das galáxias tá eu e mais outro tá não tinham dois das galáxias eu e mais outro tá não tava me colocando das galáxias não tá inclusive tinha um dinossauro lá a gente ficou uns 30 minutos minuto 30 sacanagem tipo assim uns 20 minutos pra ter o raciocínio do que ele queria tá só pra vocês terem uma ideia no cordeiro só pra vocês terem uma ideia como essa questão é chata agora a próxima questão questão número 3 outra questão maldosa mas bonitinha sabe aquela bonitinha mas maldosa? cordeiro que é meu professor né cara? cordeiro que é meu professor eu acho que o cordeiro parou de dar aula né o cordeiro tá só querendo viajar agora essa questão aqui ela é meio que batida tá então de repente quem for ver essa questão aqui vai ver que ela é meio que batida tá parou mesmo deixou um legado olha essa questão bonitinha gente essa questão vai demorar menos tempo tá? pra vocês entenderem isso aqui é uma bicicleta que é o banco da bicicleta aqui é a roda traseira aqui é a roda dianteira aqui é o guidão e aqui é o pedal tá bom? a roda traseira tá em cima dessa circunferência menor e a roda dianteira tá em cima dessa circunferência maior tá? um ciclista pedala uma bicicleta em uma trajetória circular de modo que as direções do deslocamento da roda se mantém sempre no ângulo de 60 ou seja essa roda em relação a essa essa roda traseira em relação a essa forma um ângulo de 60 tá? o diâmetro da roda traseira dessa bicicleta é igual a metade do diâmetro da sua roda dianteira o diâmetro da roda traseira é a metade do diâmetro da roda dianteira tá? de modo que não não tem nada disso o esquema seguir mostra a bicicleta vista de cima é em dado estante do percurso admita que para uma volta completa N1 é o número de volta dada pela roda traseira então a roda traseira dá N1 a voltas N2 é o número de voltas da roda dianteira então a roda dianteira dá N2 voltas em torno do mesmo ponto de rotação tá? em torno do seu respectivo eixo de rotação a razão de N1 o número que a roda dianteira traseira vai dar em relação a N2 quanto que é? quem aí anda de bicicleta? quem aí anda de bicicleta? só Thais só Thais anda de bicicleta gente se já tentaram fazer esse movimento aqui de ficar tipo andando de bicicleta girando em torno de um mesmo eixo tá? não é rodando assim não tá? a roda traseira sempre fazendo uma circunferência em torno de um ponto fixo e a roda dianteira seguindo isso daqui já tentaram fazer isso? consegue imaginar Ria? fechou? essas condições fazem o seguinte essa roda traseira nunca sai ela sempre vai fazer isso daqui e a roda dianteira sempre vai fazer isso daqui também de forma que esse triângulo formado entre a roda traseira e o centro da roda dianteira e o centro e pelo próprio estrutura da bicicleta forma um triângulo aonde ele sempre vai se movimentando igual entendeu? ele vira um triângulo rígido e esse triângulo vai sempre ficar rodando em torno do mesmo eixo vocês entenderam? esse triângulo formado pela essa reta da roda traseira essa reta da roda dianteira e a estrutura da bicicleta é um triângulo rígido que sempre vai ficar com suas rodas em cima de cada circunferência fazendo esse triângulo ficar girando vocês conseguem enxergar isso? lembra que eu coloquei a 1 e a 3 é para esquecer depois vocês conseguem imaginar isso? entenderam? então olha só se é sempre um triângulo rígido quando esse ponto chegar aqui do outro lado esse ponto aqui vai chegar no mesmo local então quando esse ponto der uma volta esse ponto vai dar uma volta também concorda? então quando o N1 der uma volta N2 vai dar uma volta também quanto que dá isso aqui? dá 1 ou então se N1 dá sei lá duas voltas N2 vai dar duas voltas também igual a 1 ou seja o número de voltas da roda traseira é igual ao número de voltas da roda dianteira e quando esses números são iguais a razão entre eles sempre vai ser igual a 1 resposta letra exatamente Aya lembra a gente daquela questão entre dois pontos que são ligados no mesmo centro eles têm sempre a mesma frequência mesmo período mesma velocidade angular é isso Aya Exatamente Então Rian esse esse raio é o raio da roda tá é o raio da roda não é o raio da circunferência não tá bom é o raio da roda olha só a questão falando é o diâmetro da roda traseira é igual a metade do diâmetro da roda dianteira informação que não serviu para nada tá a coisa que você sabe que essa disciplina tem que rodar junto então é isso tá se você não precisa pensar nesse triângulo se você conseguir entender que esses pontos sempre vão andar ao mesmo tempo quando esse ponto der uma volta esse ponto necessariamente deve dar uma volta para que essa configuração seja sempre a mesma para não mudar essa configuração esses pontos tem que completar as voltas no mesmo tempo sempre tá porque se um ponto completar primeiro significa que uma roda foi mais na frente do que a outra entendeu aí mata sim agora essa questão é fácil essa questão é fácil depois que você viu essa questão qualquer questão parecida é igual tá qualquer questão parecida é igual tá qualquer questão aí parecida com isso é igual uma pessoa uma pessoa uma circunferência aqui uma circunferência aqui uma pessoa deitada tá aonde ela tem um pé encostado aqui e a cabeça aqui tá quando o pé dela e ela e alguém tá puxando ela fazendo dar uma volta aqui aonde que esse ângulo aqui tá sempre fica a mesma coisa tá bom o ângulo aqui entre a cabeça e esse ângulo aqui da estrutura sempre fica igual assim sempre vai ficar assim quando esse pé der uma volta completa a cabeça também vai dar uma volta completa aí qualquer coisa sempre vai ficar a mesma coisa então essa questão se você vê sempre algo parecido com isso você já sabe como fazer não vai perder muito tempo Aila Fran Gabriela Iane Thais Três foi A doze A doze só pra poder deixa eu ver a resposta de tua pergunta de novo que passei batido na doze é B porque a aceleração é igual a zero né na doze sim quando para de atuar uma força no corpo se não tem força não tem aceleração se não tem aceleração ele vai ficar com velocidade constante a doze é isso tá na doze a partir do momento que um corpo que para de ser levado por uma força não tem mais nenhuma força levando esse corpo ele vai ficar agora com a velocidade que ele estava na hora que a força deixou de agir e ele vai com essa força para sempre em movimento retilíneo uniforme porque não vai ter nenhuma força sobre ele não tendo nenhuma força não vai ter nenhuma aceleração logo ele vai ficar em movimento retilíneo uniforme enxergou então a doze está fora alguém quer que mantenha a doze está bem explicado a doze aqui pode passar a doze é só isso oi oi voltando na trecho rapidinho pode falar isso sempre que tem o mesmo eixo dois pontos cada uma numa sua circunferência mas todos dois girando ao mesmo tempo em torno do mesmo eixo eles vão ter a mesma frequência no mesmo período e a mesma velocidade angular isso eu estou ligado é esse lance de termina mas a distância a distância que você fala Viane tipo assim a distância daqui pra cá em relação aqui pra cá se aqui for x aqui tem x também é isso que eu estou falando não não tem nada a ver não tá não tem nada a ver não aqui poderia ser uma circunferência bem maior tá aqui poderia ser uma circunferência bem maior sei lá de dois x mas se eu tiver dois pontos que eles estão unidos e eles sempre tem que andar juntos eles vão ter essa mesma ideia mesma frequência mesma velocidade angular mesmo período quando um der uma volta o outro vai dar uma volta também entendeu exatamente você pode pensar pelo período ou pode pensar pela frequência também tá eles vão dar o mesmo número de voltas no mesmo tempo ou seja vão ter a mesma frequência então a razão dá um ou você pode pensar pelo período eles vão ter o mesmo tempo pra dar uma volta completa então eles tem o mesmo período a razão é 1 você pode pensar das duas maneiras fechou? alguém pediu para repetir a 12 foi a Gabriela então vamos lá deixa eu só comentar aqui da 12 um bloco tá sendo puxado por uma força então se ele tem força ele tem aceleração se ele tem aceleração ele tem variação de velocidade a partir daqui essa força para de existir se nesse momento ele tiver uma velocidade agora de 2 metros por segundo como não tem mais força não tem mais aceleração e a velocidade não varia mais então a partir desse momento ele vai ficar sempre com essa mesma velocidade porque o que faz variar a velocidade é a aceleração e só tem aceleração quando tem força resultante diferente de zero como aqui não tem nenhuma força agora a força resultante vai ser igual a zero logo a velocidade vai ficar constante força resultante igual a zero velocidade fica constante entendeu quando tem força tem aceleração quando tem aceleração a velocidade fica variando quando a força resultante deixa de existir fica igual a zero não tem mais aceleração não vai variar mais a velocidade e a velocidade fica constante então Gabriel show é aí que está força resultante é igual a zero te leva a dois pensamentos primeiro que ele vai ficar em MRU segundo que ele vai ficar parado para a força resultante é igual a zero é o que que me garante que ele vai ficar em MRU e não parado é essa sua dúvida ele já não estava em movimento para ele parar eu preciso de uma força agora contrária ao movimento para frear ele já estava andando como é que ele vai parar do nada para um corpo mudar seu estado precisa de uma força diferente de zero para fazer isso então se ele já estava com uma velocidade para ele parar tinha que ter uma força contra o movimento e não tem então com certeza parado ele não vai ficar não teve nenhuma força para parar você deixar de usar uma força quando o corpo está em movimento você vai fazê-lo ficar em MRU entendeu Gabriel eu acho que na aula de monitorismo discutiu uma questão parecida com essa força vê se está lembrada foi o mesmo raciocínio ou não ou eu estou confundindo posso estar confundindo também que agora fiquei na dúvida todo mundo entendeu a questão número 12 então gente olha só eu estou parado aí uma força cada um me puxa para um lado com o mesmo sentido eu vou continuar parado aí eles deixam de me empurrar deixam de me puxar eu vou continuar agora força resultante igual a zero eu vou continuar parado agora se alguém está me puxando e eu estou com uma força quando deixa de puxar eu já não estou em movimento depois de deixar de existir essa força eu vou ficar o que? continuar em movimento show? beleza? então questão número 12 foi agora vamos para a questão número 2 tá? vamos para a questão número 2 vamos para a questão aqui número 2 questão número 2 voltamos para o mundo normal 10 a 7 vamos ver se pode ter errado e aí segundo modelo simplificado de Bohr modelo simplificado de Bohr é que o elétron fica girando em torno de um próton tá? o elétron do átomo de hidrogênio executa um movimento circular uniforme em CO de raio 5 vezes 10 a menos 11 metros em torno do próton com período igual a 2 vezes 10 a menos 15 segundos até aí tranquilo para todo mundo com o mesmo valor com o mesmo valor da velocidade vetorial no átomo a distância em quilômetros que esse elétron percorria no espaço livre em linha reta durante 10 minutos então com a mesma velocidade linea aqui se o tempo fosse igual a 10 minutos quanto seria o deslocamento dele em linha reta com essa mesma velocidade nesse mesmo tempo qual seria o deslocamento dele em linha reta para descobrir isso daqui o que a gente faz? carne verde e a gente chega à conclusão de 2π sobre período é igual a em v ri por enquanto tranquilo a variação angular primeiro você achou? vocês não fizeram desse jeito aqui? vocês acharam que foram para o deslocamento? tá vou fazer desse jeito e depois a gente tenta fazer do seu jeito tá então ele mandou considerar aqui não não mandou considerar nada tá então aqui para poder facilitar minha vida eu vou considerar o π igual a 3 eu que vou ser abusado de considerar o π igual a 3 vou achar um valor aproximado tá então período é igual a 2 vezes 10 a menos 15 velocidade que eu vou achar o raio 5 vezes 10 a menos 11 esse 2 corta com esse 2 quem está dividindo passa para lá multiplicando 3 vezes 5 vai dar 15 vezes 10 a menos 11 dividido por 10 a menos 15 a velocidade vai ser de 15 vezes 10 menos 15 embaixo vem para cá 15 15 com menos 11 a quarta metros por segundo 15 vezes 10 a quarta metros por segundo tranquilo sim pode fazer também só que teria que achar a velocidade angular primeiro mas pode fazer também você pode fazer das várias formas depois depois a gente vai tentar fazer desse jeito então achei a velocidade linear e agora gente delta s é igual velocidade vezes o tempo delta s vai ser 15 vezes 10 a quarta vezes o tempo eu vou passar isso aqui para segundos isso vai dar 600 segundos tranquilo então aqui é vezes 6 vezes 10 ao quadrado delta s vai ser igual 6 vezes 15 vai dar 90 10 a quarta vezes 10 ao quadrado vai dar 10 a sexta isso vai ser 9 vezes 10 a sétima metros mas ele quer saber esse delta s aqui em quilômetros então para passar isso para quilômetro vai ficar 9 vezes 10 a quarta quilômetros tranquilo passe para quilômetros agora a gente vai descobrir a ordem de grandeza como esse número aqui é maior que 5 eu pego esse 10 a quarta e somo mais 1 vai ficar 10 a quinta essa é a ordem de grandeza letra D dinâmica física dinâmica já descobriram onde vocês erraram então gente não esqueça de fazer isso aqui isso ajuda para caraca coloca o que você quer achar e coloca entre parentes do lado e qual unidade você quer achar isso ajuda aí montou de gente errou pelo quilômetros é porque geralmente ele pede síntese opa aí lá eu vi tu levantar a mão fala aí o mestre foi o que eu falei ele não pediu para eu botar o pi então eu não coloquei o pi mas depois eu fui achar o delta o e botei o tempo em segundos para achar o delta o e eu fiz pelo deslocamento mas eu não achei essa parada não tá então todo mundo entendeu desse jeito vou tentar fazer agora de outra maneira por exemplo como a Aila fez para a gente poder ver aonde pode ter achado visto o erro eu acho que geral fez pela avaliação também então qual foi o caminho que você fez posso apagar aqui pode eu quero saber quanto que faz o delta S em quilômetros depois de um tempo o dia quantos minutos que ele fala 10 minutos qual foi o primeiro passo que vocês fizeram eu fiz aquela parada do 2pi sobre t igual a vr 2pi sobre t igual a v sobre r 2pi sobre t igual a v sobre r foi o que eu fiz foi o que o senhor fez então aí a gente achou o v achou o v aí foi achar a velocidade angular aí a gente achou o v aí a gente achou o v igual a é eu achei igual a 5pi vezes 10 à quarta o senhor achou 15 o senhor substituiu o 3 aí você achou quanto você achou quanto eu achei 5pi vezes 10 à quarta 5pi vezes 10 à quarta isso metros por segundo se não substituiu o pi show de bola show Brasil aí depois eu fui achar a velocidade angular aí velocidade angular você colocou o que? eu botei v sobre r aí velocidade angular você colocou fundinha tem verri positivo aí velocidade angular você colocou calma aí 5pi vezes 10 à quarta dividido pelo raio 5 vezes 10 a menos 11 corta corta 10 elevado a 15 pi radianos por segundo isso aí depois a gente foi achar a variação angular sei lá como é que fala a variação de espaço angular é essa coisa aí mesmo então vamos lá calma aí rapidinho beleza velocidade 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 angular é igual a variação de espaço angular dividido pelo tempo aqui 10 a 15 variação de espaço angular é o que a gente quer achar e o tempo 600 segundos 1 minuto em 60 segundos 600 segundos a variação de espaço angular vai ser igual a 6 vezes 10 a 17 radianos só para poder só para a gente poder caminhar junto aí depois também vocês acharam isso aí depois a gente foi achar o delta S delta S vai ser 6 vezes 10 a 17 7 que é a variação de espaço angular vezes o raio está faltando coisa aqui está faltando coisa está faltando coisa aqui o delta FI vai ser igual a 6 vezes 10 a 17 pi 10 a 15 cria 6 vezes 10 a 17 pi e agora o delta S é a variação de espaço angular vezes o raio o nosso delta S vai ser 6 vezes 10 a 17 pi vezes o raio 5 vezes 10 a menos 11 vou substituir agora aqui por 3 tá 5 vezes 6 30 3 vezes 30 90 aqui vai dar 10 a 6 10 a 6 10 a 6 delta S vai ser igual a 9 vezes 10 a 7 metros delta S vai ser 9 vezes 10 a 4 quilômetros a ordem de grandeza vai ser o 10 a 4 mais 1 10 a 5 entenderam? você não precisa usar o 3 você pode usar o 3 vírgula 14 mestre tá ouvindo? agora tô ah tá ah tá é de qualquer forma a gente rouba por causa da do bagulho da medida mas é isso que eu tô falando por que o senhor tá usando o 3 se ele não tá dando o 3 o certo é você usar o 3 vírgula 14 tá? por que mestre se ele não tá dando? você não tá falando usa o 3 usa o 3 vírgula 14 tá calma calma na nossa prova da EA ele falaria pra eu considerar o pi igual a 3 vírgula 14 ou igual a 3 mas você tem que lembrar que o pi é um número quando ele quer a ordem de grandeza você tem que substituir esse número ah tá pra mim a ordem de grandeza era só a parada do 10 elevado a alguma coisa o que viesse não ia importar mas esse 3 vai influenciar vai influenciar por que mestre? você tá pedindo a ordem de grandeza? vamos supor se a gente não usasse o 3 a gente ficaria ali com 30 pi vezes 10 a sexta não a gente ia ficar com 3 pi vezes 10 a sétima 3 pi vezes 10 a sétima sim e depois a gente ia transformar em quilômetros e Brasil é, daria a mesma coisa porque o 3 realmente não fazia diferença você pode fazer de boa pode fazer de boa eu acabo substituindo porque é o número então pra poder ficar com notação científica eu substituo mas o 3 não faria diferença realmente de boa foi mesmo então a princípio eu acho que pelo que eu tô vendo aqui o que a galera errou foi isso daqui não foi? foi isso mesmo foi isso mesmo show só que gente eu não sei vocês, tá? pelo que eu vi a maioria fez desse jeito eu acho que foi a maioria a gente tá com 5 alunos e eu acho que dos 5 se duvidar 3 ou 4 fizeram assim eu achei assim que a gente deu mais voltas mas eu não sei tá? foi o jeito que vocês enxergaram show de bola eu só achei que deu mais voltas mas mostra pra mim que o canivete tá dominado por vocês vocês brincaram com o canivete aqui canivete aqui canivete aqui canivete aqui o conceito de linear igual angular versus raio show ah, foi a Ayla e a Riane show beleza então questão número 2 podemos passar? então a principal briga comigo é porque eu usei o pi e o que vocês de repente deram um olho foi o fato de não ter passado pra metros então vamos fazer um acordo tá? botei aqui 9 vamos fazer um acordo sempre deixa eu olhar pra vocês aqui sempre que ele pergunta calcule isso em unidade tal calcule velocidade em centímetros por segundo faz isso coloca aqui o que você quer ali do lado coloca a unidade que você quer eu acho que ajuda a você não errar a unidade o que você acha? tá comigo ou acha que isso é bobeira? comenta aí é válido ou não é válido? questão número 8 só a Gabriela que comentou vamos lá gente questão número 8 questão número 8 eu coloquei pra passar um bisu pra vocês tá? questão número 8 vai de bisu não sei se vocês já sabem disso mas se não souber fica como bisu esse lance dos dentes tá? ABCD 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 minha 8 foi braço braço significa foi trabalhosa é isso? show vamos lá agora vou tentar desenhar aqui pra ficar bonitinho pra vocês e eu e eu 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 Obrigado. Então vamos lá, gente. Já vi que essa questão gerou uma polêmica, se eu não consegui resolver. Então vamos ver se o meu desenho ficou claro, tá? Qualquer coisa vocês falam para mim aí. Eu vou ler o texto primeiro, mostrar como acontece isso daqui, depois dar o bizu. A invenção e o acoplamento entre engrenagem revolucionaram a ciência na época e proporcionaram a invenção de várias tecnologias com os equipamentos de relógio. Ao construir um pequeno cronômetro, um relógio oreiro usa o sistema de engrenagem mostrado de acordo com a figura. O motor é ligado e movimenta as engrenagens fazendo o ponteiro girar. A frequência do motor é igual a 18 RPM. O número de dentes nas engrenagens está no quadro abaixo, o número de dentes. A frequência do giro do ponteiro é? Ele quer saber a frequência do ponteiro. Então, li o texto. Vamos explicar agora. O motor gira a engrenagem A. A engrenagem A está encostada na engrenagem B, que vai fazer a engrenagem B girar. A engrenagem B girando vai girar também a engrenagem C. A engrenagem C girando vai fazer girar a engrenagem D. E a engrenagem B girando vai fazer o ponteiro girar. Vamos lá? A faz girar B. B faz girar C. C faz girar D. E D faz girar o ponteiro. Entenderam ou não? Então, Tiane sim. Ainda sim. Vai, gente. Vai, vai, vai. Sim, sim. Um, um, um. Sim, sim, sim. A pessoa escreve sim. Tá aí sim. Voltou o quê? Voltou o quê? Voltou o quê? Viu. Faltou a frena? Então, vamos lá, gente. Um motor faz girar a engrenagem em A. Então, a engrenagem em A gira com uma frequência de 18 RPM. Sempre quando está encostada uma engrenagem na outra, sempre quando uma engrenagem na outra está encostada, ou quando elas estão presas por correia, eu lembro da Rafa. Quem pega esse bizu tranquilo? Sempre quando elas estão presas por uma correia, ou estão encostadas uma na outra, eu lembro da Rafa. Tranquilo? Aí, ela já colocou ali Rafa. Sim. Então, vamos lá. Raio de A, frequência de A, vai ser igual ao raio de B vezes frequência de B. Aí, você vai falar para mim assim, Pará, mas ele não deu o raio. Desculpa. Não vai falar? Pará. Foi. Ele não deu o raio. Deu sim. Gente, quanto mais dentes, maior será o raio. Tá bom? Então, os dentes têm que casar. Então, os dentes têm que ter a mesma distância entre eles. Então, quanto mais dente, mais raio. Então, qual é o visu? Sempre que ele der dente, você vai ler raio. Tá? Então, significa que o raio de A é proporcional a 25, que o raio de B é proporcional a 72, que o raio de C é proporcional a 36, e que o raio de D é proporcional a 108. Entenderam? Hum, agora sim. Aí, agora morreu a pitão, né? O que significa essa carinha? Ai, eu nunca sei. Você tá me xingando? Tô te vendo. Raio de A, 24. Frequência de A, 18 RPM. Foca nisso, hein? Vai achar que é RPM. Raio de B, 72. Frequência de B é o que eu vou achar. Corta 24 dá 1, corta 24 dá 3. 3 tá multiplicando, passa pra lá dividindo. Frequência de B é 18 dividido por 3, que vai dar 6 RPM. Achei frequência de B. Só que o C tá gerando no mesmo eixo do B. Então, frequência de C é igual a frequência de B. Frequência de C é igual a 6 RPM. E aí? Por enquanto, tranquilo? Agora, C tá encostado no D. De novo, Rafa. Tá? Só que agora é Rafa entre C e T. Raio de C, 36. Frequência de C, 6. Raio de D, 108. Frequência de D é o que eu quero descobrir. Por 36 dá 1, por 36 dá 3. 3 tá multiplicando, passa pra lá dividindo. Frequência de D é 6 dividido por 3, que é 2 RPM. O ponteiro do relógio do relógio está no mesmo eixo do dedo. Então, frequência de D é igual a frequência do ponteiro. Frequência do ponteiro é igual a 2 RPM. Resposta que está na letra B, B de Brasil, acima de tudo. FB e FC são iguais, tá aqui? E aí, gente? Tranquilo? Isso, Aila. A ideia... Desculpa, Aila não, Riane. A ideia é essa, entendeu? A gente sabe que a prova da EA não está tendo mais interpretativa. Então, a ideia é jogar questões para a gente poder interpretar bem, para a gente poder treinar a nossa interpretação. Então, conta que está bem a cara da EA, tá? Vou desta parte. Eu estou pensando nisso na hora, tá? Em fazer questões onde as contas não sejam chatas, mas que a interpretação puxe de vocês. Entenderam? Inês levantou a mão. Inês pegou o bisu com a Aila. Pode falar, Inês. Pode falar, Inês. Pode falar, Taís. Meu som não está saindo. Ah, foi sem querer. Falando sem querer, cadê tu, Riane? Já está secando o Flamengo, não, né? Então, gente, o mais interessante dessa questão, por incrível que pareça, é esse bisu aqui. Para chegar lá na hora da prova, se isso cair, vocês não ficarem pensando muito. Já sabe que dente é proporcional ao raio, eu posso usar o valor do dente no lugar do raio. Isso foi? O lance do Rafa está tranquilo, o lance do mesmo eixo, já vi que está tranquilo também. Então, zero banho. Questão número oito foi. Vamos agora para a questão número nove. Podemos agora, questão número nove. Questão número nove. Questão número nove é a mesma coisa, gente. Quem pediu a questão número nove? Quem pediu a nove? Mais quatro vírgula cinco é no C, aí a gente tem que fazer C com D, que é Rafa. Isso aí, é a frequência do D que ele quer, não a frequência do C. É a mesma ideia, o dente você considera como raio. O que você acha, gente? Não entendeu ainda? Então, vou fazer de novo. Então, vou fazer essa questão. Para o que é que eu faço? Então, vou fazer, tá? Questão número nove. O A, o B, o C, aí deixa eu pegar outra cor aqui, né? Não, não falo sobre ela. O D. Vamos lá de boa. Olha só o que ele está falando aqui. Um pequeno motor, está vendo o motor ali perto do ar? Um pequeno motor, a pilha, é utilizado para movimentar um carrinho de brinquedo. Um sistema de engrenagem transforma a velocidade de rotação desse motor na velocidade adequada na roda do carrinho. Até agora, tranquilo, Gabriela? Esse sistema é formado por quatro engrenagens. A, B, C e D. Perdão, gente. Sendo que A está presa no eixo do motor. B e C estão presas a um segundo eixo, tá? Então, elas estão no mesmo eixo. E D é um terceiro eixo no qual está presa duas rodas de carrinho. Então, o que faz a roda girar é o giro da D. O que faz a roda girar é o giro da D. A D, por sua vez, é movimentada quando a C gira. E a C gira quando a D gira. E a D gira quando a A gira. E a A gira quando o motor gira. Foi até aí? Motor faz girar A, A faz girar B, B faz girar C, C faz girar D. Tranquilo, Gabi? Foi. Nessas condições, quando o motor girar com frequência Fm, as duas rodas do carrinho girarão com frequência FL. Isso aqui faz girar a roda. Então, isso aqui faz girar FL. Tá? Frequência da roda. Agora, sabendo que as engrenagens A e C possuem oito dentes. A e C, oito dentes. E B e D, 24 dentes. Que não há escorregamento entre elas. E que a frequência do motor é de 13,5 Hz. É correto afirmar que a frequência da roda em Hz é igual a... A interpretação. Todo mundo foi de boa? Todo mundo? Aila, Gafran, Gabriela, Thaís, Tanto Coelho, Riane. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui. A faz girar B. Sempre quando duas folhas estão encostadas ou presas por uma correia, eu lembro da... De novo, Aila. Eu lembro da... Rafa. Então, eu vou fazer aqui. R de A vezes frequência de A é igual a R de B vezes frequência de B. Aonde tem dentes, eu leio raio. Gabriela, entendeu esse bizu? Entendeu esse bizu, Gabriela? Aonde tem dentes, eu leio raio. Show. Raio de A, 8. Frequência de A, 13,5. Raio de B, 24. Frequência de B, quero descobrir. Por 8 dá 1, por 8 dá 3. Frequência de B é 13,5 dividido por 3. Deixe-me explicando, posso falar dividindo. Isso aqui vai ser igual a 4,5 Hz. Quando o B agora girar com uma frequência de 4,5, C vai girar ao mesmo tempo, porque elas estão presas no mesmo eixo. Então, frequência de C é igual a frequência de B. Frequência de C vai ser também igual a 4,5 Hz. Gabriela, por enquanto, está tranquilo? Show. Agora, quando C girar com a frequência de 4,5, D vai girar também. E elas estão uma encostada na outra. Quando uma está encostada na outra, eu lembro de Rafa. Já sabe onde eu vou. Show. Opa, Rafa. No mundo do isonome, se não dá ruim, tá? Rafa, R de C, frequência de C, R de D, frequência de D. Raio de C, 8. Frequência de C, 4,5. Raio de D, 24. Frequência de D, o que eu quero descobrir. Por 8 dá 1, por 8 dá 3. Frequência de D é igual a 4,5 dividido por 3, que é 1,5 Hz. Quando D girar, a roda gira também. Então, frequência da roda é igual à frequência de D. Frequência da roda é igual a 1,5 Hz. Resposta está na letra A, A de aprovação certa para vocês. Não, entendi, entendi. A de esquadrão amarelo. Gabriela, eu lembro, já sei onde você ia com a entalma. Você só pode fazer isso se todas estiverem encostadas. Aí a frequência de A, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Frequência de I são iguais. Se tem assim esse esquema aqui, aí já não dá para fazer. Porque aí vai ser proporcional a esse raio e não raio do bem, entendeu? Quando está encostada, é proporcional sempre ao raio daquela que está encostada. Então, como é que está desse jeito, não dá para fazer desse jeito. Todo mundo, todas vocês estão ligadas nesse visor aqui. Quando está encostada, não precisa fazer de uma para a outra, uma para a outra, uma para a outra. Pode ser da primeira para a última, direto. Todas vocês vão saber desse visor. A A, A, A falou que agora sim. Nesse caso aqui, as velocidades... Nesse caso aqui, é Rafa. E as velocidades lineares seriam as iguais. Isso aí, está certo. Quando está no mesmo eixo, a velocidade é angular, que são iguais. Quando está uma encostada no outro, as velocidades lineares são iguais. Por isso que dá para fazer Rafa. Todo mundo ok? De boa? Pode passar? Pode passar? Então, questão número 9, a gente matou. Vamos para a questão agora, número 11. Sim, as frequências seriam proporcionais aos seus... Seriam inversamente proporcionais aos seus raios, tá? Quem tiver maior raios tem menor frequência. Isso aí, Tainte. Quando uma está encostada na outra... Ih, pera, agora eu vou ver o que eu fiz aqui. Não é que eu falo que a frequência de uma é a frequência da outra, não. Aí lá, acabei comentando um erro aqui. Eu posso fazer Rafa da primeira com Rafa da última. Perdão aqui, gente. É, eu botei errado, tá? Obrigado, Thaís. Eu passando o visual errado para a Ayla. Eu posso fazer Rafa da primeira com a Rafa da última. Foi mal, Aya. Rafa da primeira com a Rafa da primeira com a Rafa da primeira com a Rafa da última. Riane está vendo o jogo do Flamengo e Vasco. Ela é uma cara de pau. Deixa eu ver se ela vai aparecer. A partir dos próximos 5 segundos, quem falar eu, eu, vai ter desconto de 10% na mensalidade desse mês. Nem assim ela parece, cara. Olha. 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 Achei que era sério. Você também achou que era sério, mas só que respondeu que é a Thaís. Então, eu vou passar das canções para ela. É curiosidade, gente. Curiosidade. Fofoca. Como é que estão os cursos presenciais no Rio? E a Fran, como é que estão os cursos presenciais em Barbacena? A galera está voltando? Não está voltando? Não está voltando? Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Aqui o pessoal não está, o pessoal está meio assim, quase não tem curso presencial aberto. Todo mundo está no esquema EAD. Se vocês estão acompanhando a notícia, aqui em São Paulo, o pessoal está vivendo ainda a fase vermelha, né? Não está abrindo nada. Nada, 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 tudo fechado, tudo fechado, entendeu? É, todo mundo de máscara, tudo fechado, é a fase vermelha aqui em São Paulo. O vizinho está gritando o gol, fala aí, Yannis, quem foi o gol? Não, aí no Rio já é fase liberada já há um tempão, né? Aí no Rio está... Eu acho que no Rio vai ter até Carnaval, fase transparente. Aí nunca teve Covid? Nossa, é triste, né, gente? É, aqui em São Paulo está sim, Guaratinguetá é São Paulo, tá? Está sinistro. Eles não vão liberar o pessoal, porque o pessoal não tem o risco de pegar Covid e voltar para a escola, tá? Se a gente pensar pelo lado da saúde, tem sentido, né? Eu sei que a saudade baixa, mas como o diretor da escola, né, de Guaratinguetá, eu acho que é o jeito mais correto de pensar mesmo. Pô, Riane, é que ainda não tem vacina, não tem insumo direito, né? Não tem vacina em quantidade necessária, nem para poder vacinar quem está de frente, que são a galera da saúde, nem isso tem vacina para eles, entendeu? Agora está chegando mais insumo para poder fazer a vacina e dar para todo mundo. Então, quer dizer, não dá, não dá, infelizmente. Pô, se tivesse uma quantidade de vacina para militares, a mídia ia atacar em cima, já pensou? Bolsonaro vacina somente os militares, entendeu? Então, tem que seguir o plano mesmo. Ainda mais eles, são novos, pô, vai ser um dos últimos, tá? O ideal seria a vacina para todo mundo logo, esse é o ideal. Mas, infelizmente, vamos ver o que acontece. Eu acredito muito na ciência. Às vezes, o que mata é a ignorância, não a vacina. Pelo menos é o meu pensamento, tá, gente? Aqui no Rio, aqui também está com uma ideia de voltar, as aulas voltarem. Só que na reunião, a diretora está quase pedindo, pelo amor de Deus, para não levar as crianças para a escola, entendeu? O secretário aí, não sei quem, quer que volte. Aí a diretora falou que vai fazer um esquema para voltar. Mas a diretora também está pedindo, pelo amor de Deus, para não levar. Ela quase falou isso em outras palavras, entendeu? As páginas não vão deixar, não. As páginas não vão deixar, não. Vamos lá, gente. Vamos continuar? Oi, Alra. Ah, Alra, quase não sai. Não. Pior que deixa. Complicado, né, Gabriela? Gabriela, eu já estou de saco cheio de usar máscara. Eu não aguento mais, entendeu? E lá no quartel, você tem que ficar de máscara. No quartel, você tem que ficar de máscara. Você só é liberado a tirar máscara quando você estiver sozinho na sua sala. Como na minha sala, na mesma sala, sou eu, meu chefe, mais um soldado. Tudo bem, a sala é grande. Tá? Mas como somos três ali, afastados, mas somos nós três. Não pode ficar sem máscara de jeito nenhum. Não. O pessoal não aguenta mais, né? O pessoal está desesperado. Eu acho que a partir de hoje o pessoal vai dar mais... Vai ter mais respeito pelo professor, né? O professor tem que aguentar para poder dar uma boa educação. O pessoal está desesperado mesmo. Mas bora, vamos embora, vamos embora. Gente, olha só. A questão número 11, ela não é sobre MCU, tá bom? A questão número 11, a gente já começa a falar sobre lês de Newton. Mas essa questão é uma questão que trata mais sobre vetores, tá? Eu sei que a gente já passou por vetores. Eu achei interessante colocar essa questão porque ela já caiu na SpaceX, já caiu na AFA, já caiu em alguns vestibulares bem conhecidos, principalmente do Ceará, tá? Já caiu na Olimpíada de Física. Então, é uma questão meio que batida. E como eu vi essa questão, eu fiquei pensando, vai que um cabeçudo lá da escola coloca essa questão cobrando como vetores. e os alunos não sabem nem como fazer. Por isso que eu resolvi colocar essa questão. Então, primeira coisa. Eu sei que vocês tinham dificuldade. Tinha esquecido até de falar dela. Na hora que eu falei da 1 e da 3, esqueci de falar da 11. Então, mente aberta para aprender um outro tipo de exercício. Na verdade, vocês já vão saber. Só que talvez esse raciocínio vocês demorariam a ter. A partir de hoje, vocês vão ter esse raciocínio mais rápido. Mente aberta para a questão. Tinha cabeçudo igual a você. Tá me zoando, é? Tá me zoando. Então, vamos lá. Isso aqui é a roda de um carro que tá indo para frente. Tá bom? Tá indo para frente. Então, esse ponto aqui, ele praticamente fica no mesmo lugar o tempo todo, ele tem uma velocidade. Eu vou chamar de velocidade V. Até aí. Tranquilo? Foi? Essa roda tá girando e esse eixo da roda tá indo para frente, fazendo com que esse carro tenha uma velocidade V. Tranquilo para todo mundo? Então, em todos os pontos, eu vou chamar a atenção aqui para quatro pontos, aqui, essa roda tá indo para frente com uma velocidade V. aqui, essa roda tá indo para frente com uma velocidade V. Aqui, esse ponto tá indo para frente com uma velocidade V. E aqui, esse ponto tá indo para frente com uma velocidade V. Todos os pontos estão. Mas eu tô chamando atenção para esses quatro pontos que é o que cai na prova. Por enquanto, dúvidas? Só que essa roda tá girando. Se ela tá girando, vamos supor que esse carro tá com uma velocidade constante, essa roda tá girando em MCU. Então, é um MCU junto com vetores. Beleza? Então, ela tá girando. Se ela tá girando, nesse ponto vai ter uma outra velocidade, que é a velocidade de rotação. Aqui, a velocidade de rotação tá pra baixo, porque é o vetor velocidade da roda girando. Aqui, o vetor de rotação tá pra cá. Aqui, o vetor de rotação tá pra cá. Até aí, tranquilo? Não, são dois tipos de velocidade. Aila, é a velocidade de rotação, que é tangente, e a velocidade do movimento indo para frente. Porque a roda tá girando e indo para frente. Então, ela tem duas velocidades. A velocidade de movimento e a velocidade de rotação. Entendeu? Beleza? Esse ponto, nesse momento da foto, esse ponto tá parado em relação ao solo. Então, a gente fala que VR é igual a V. Se VR é igual a V, logo, a velocidade resultante é igual a zero aqui nesse ponto. VR é igual a V. Vamos pedir pra vocês, mente aberta, tá? VR é igual a V. Então, eu tenho V pra esquerda, V pra direita, a velocidade nesse momento aqui é igual a zero. VR é igual a V. VR também é igual a V. VR também é igual a V. Porque se aqui VR é V, então, todo lugar VR tem que ser V também. E como se fosse o planeta Terra, isso, entendeu? O planeta Terra tá girando assim, né? Tá rodando e indo para frente. Mas é a mesma coisa, como se estivesse girando e indo para frente. Isso aí. Até aí, todo mundo tranquilo? Foi? Sempre assim? Sempre nesse ponto VR nulo? Sim, Thaís. Sempre. Sempre assim. Sempre que ele falar as seguintes palavras. sem deslizar. Sublinha aí, sem deslizar. Ó, uma roda de ciclo de simópolis sem deslizar. Sobre o solo horizontal com velocidade constante. Então, ó, sem deslizar, velocidade constante. Tá? Sempre que ele fala isso, sem deslizar em velocidade constante, é isso daquilo. Oi, Gabriela. Estou aqui na frente, né? Tá, terminado de explicar e você fala. Então, beleza. Então, olha só. Se eu fechar aqui, a velocidade resultante vai ser igual a... Se VR é igual a V, vai ser igual a 2Bs. Então, olha só. Sempre que a velocidade do eixo for um valor, a velocidade aqui é zero e a velocidade aqui é o dobro. Então, se essa velocidade do eixo for de 2 metros por segundo, aqui vai ser 4 metros por segundo e aqui vai ser zero. já aqui vai ser desse jeito aqui. Ela vai estar apontando para cá e a velocidade resultante vai ser igual a V raiz de 2. Então, se aqui for 2, aqui vai ser zero, aqui vai ser 4 e aqui vai ser 2 raiz de 2. Tá? V raiz de 2 e vai ser inclinada para baixo e aqui será inclinada para cima e também vai ser V raiz de 2. Entenderam o que eu expliquei? Pronto. A explicação já foi. Agora a gente vai resolver a questão. Então, é tipo da questão... Questão 11, sim. Ah, é... Ah, não. Rilani, coloca aí. Olhar a questão 11 depois, entendeu? A questão 11 é uma matéria que pode cair e vai cair desse jeito. Tá? É tipo a pirâmide da EA, que é sempre aquilo. Aqui também, que é sempre isso. Se aqui é 10, aqui é 20, aqui é zero, aqui é 10 raiz de 2 e aqui é 10 raiz de 2. Aqui o vetor resultante apontando para cá, o vetor resultante aqui apontando para a direita, aqui o vetor resultante é zero, aqui o vetor resultante apontando para cá. Como é que eu sei que a questão é sobre isso? Sempre que ele falar que a velocidade é constante e que a roda está indo para frente sem deslizar. Ela não faz isso, ela faz isso. Aí é sempre isso. Pode falar, Gabriela. É Jesus que tu queria falar, Gabriela? Posso resolver a questão? Agora ficou brincadeira de criança, Gela. Gente, no momento ilustrado na figura, o vetor que representa a velocidade no ponto B A velocidade aqui no ponto B é zero. Resposta, letra E. É de escola de especialista da aeronáutica. Ação, reação, não. Isso não, tá? São duas velocidades distintas mesmo. Uma é a velocidade da roda indo para frente, do movimento, e a outra é a velocidade da rotação. Foi quem que falou? Tipo, é Thaís. É como se fosse a Terra girando. A Terra tem duas velocidades. A velocidade dela de rotação e a velocidade dela de translação. Entendeu? Aqui é a mesma coisa. A velocidade de translação do carro, do carro se movimentando, e a velocidade de rotação da roda. A roda está indo para frente e girando em torno do próprio eixo. Se ela estivesse deslizando, aí seria só MCU, que ela ficaria no mesmo lugar. Mas como é sem deslizar, ela está girando e indo para frente. Então, ela tem duas velocidades. Não é ação e reação. Vamos lá. Outra coisa, Gabriel. Outra coisa. Outra coisa. É bem importante você falar isso. Ação e reação é para... Olha só. Olha só. Olha só o conceito que está falhando aí. Ação e reação a gente usa para... Não é isso, não. Não é isso, não. Não é isso, não. É para que tipo de grandeza física? Ação e reação a gente usa para que tipo de grandeza física? Isso, Gabriela. Ação e reação a gente usa para força. Isso aqui é velocidade. Então, eu não posso falar que, pô, toda velocidade causa uma reação. Não. Ação e reação a gente usa para força, não para velocidade. Show? Então, gente, sempre assim, tá? Então, olha só. Um carro está girando com velocidade constante, tá? Onde o seu eixo tem uma velocidade de 5 metros por segundo, tá? Qual é a velocidade nos pontos? A, B, C e D. Velocidade em A, velocidade em B, velocidade em C, velocidade em D. É sempre assim, gente, tá? Quanto que vale a velocidade no ponto A? Fala para mim. Zero. Quanto vale a velocidade no ponto B? Só 5? Isso. Ponto B, ó. Ponto B. 5 raiz de 2 metros por segundo. Quanto vale a velocidade no ponto C? Ponto B. Virou a velocidade aqui. 5 raiz de 2 de novo. Quanto que vale a velocidade no ponto D? 10. Tá bom? E os vetores. Aqui não tem vetor. Aqui fica assim. A F fica assim. E aqui fica assim. Considerando que essa bola está girando e indo para frente sem visualizar. Fechou? Entendeu? Estou agarrando já, entendi. Alguém saiu da sala, né? Ah, não. Ah, eu pensei que ela tinha saído. Então, galera. Então, a questão número 11 é isso daí, tá? Vamos agora para a questão número 15. Fechado? Quer tirar o print? Já tirou? Então, vamos agora para a questão número 15. Deixa eu tirar isso aqui. Questão número 15. Então, gente, acabou aparecendo uma questão de plano inclinado, não é? Não era o intuito. Mas vamos ver como é que a gente está, já que é assunto da próxima aula. A gente já vê isso daí. Ah, tá? Deixa para a próxima, questão número 15 Então eu vou deixar, hein? Todo mundo concorda? Sim, então, deixei Quem mesmo assim quiser, tiver curiosidade Me chamando pelo zap que eu passo, tá bom? Então, questão número 15 e a gente deixou para lá Questão número 18 Questão número 18 Show, show Então, questão número 18, gente Tarde, Gabriela, a gente faz a 17 Mas a 17, Gabriela, também é plano inclinado Hein, Gabriela? A 17 também é plano inclinado Tá? Então, a gente, na próxima aula, a gente faz a 17 e a 18 Pode ser? Ele fala sobre inclinação 18 Uma pessoa entra no elevador carregando uma caixa pendurada num barbante frágil Paranaguá carregando a caixa num barbante frágil Com morta a figura O elevador sai do sexto andar e para no térreo Fala para mim, gente Essa é a interpretação que você tem que ter Para ele parar A força resultante tem que ser A favor do movimento Ou seja, para ele parar Ele tem que ter uma força resultante Voltou? No finalzinho Então, vamos lá Para o elevador parar A força resultante tem que ser a favor do movimento ou contra o movimento? Para ele começar a parar No momento que ele está começando a parar A força resultante tem que ser o quê? Contra o movimento Isso aí todo mundo concorda Então, essa é a interpretação que você tem que ter Tá? É correto afirmar que o barbante poderá arrebentar ontem Vamos lá Quando ele está descendo Quando ele está descendo A gente vai pensar o seguinte Olha só para cá Eu tenho o peso para baixo E tenho a tração para cima Se essa caixa está descendo Eu posso dizer que Peso menos tração É a massa vezes a aceleração Então, é sempre a favor do movimento Se o movimento é de descida Tá? Se ele está descendo, acelerando É porque o peso menos a tração A força resultante tem que estar para baixo Tá? Se ele está descendo, a força resultante está para baixo Então, tem que ser peso menos a tração O peso é maior que a tração É igual a massa vezes a aceleração Tranquilo? Tranquilo para vocês? Se ele está descendo, acelerando É porque a força resultante está para baixo Então, o peso é maior que a tração Então, é peso menos tração Agora, quando ele começa a parar Quando ele está na fase do freio Na fase do freio A força resultante será para cima Então, agora, no momento do freio A tração menos o peso É massa vezes a aceleração Aqui, a tração é um valor menor que o peso Quando ele começa a freiar Para poder parar A tração fica sendo um valor maior do que o peso Todo mundo concorda? Ou não? Então, qual é a chance? Lembra que peso Se a massa é a mesma O peso é o mesmo Onde está a chance Dessa corda arrebentar? Quando a tração tem um valor menor que o peso Ou quando a tração tem um valor maior que o peso? Qual é a maior chance de arrebentar isso aí? Quando a tração tem um valor maior do que o peso Então, a maior chance de se arrebentar É a letra B Olha a letra A No momento que o elevador entra em movimento Não, quando ele entra em movimento O peso é maior que a tração A letra A está fora Olha a letra C Quando ele estiver em movimento Entre o quinto e o segundo Quando ele está em movimento Ainda não há momento de parar É somente numa situação que estiver subindo Não, não A corda tem mais chance de arrebentar Quando a tração é maior que o peso No momento em que o elevador parar no térreo No momento em que ele parar no térreo A tração fica sendo maior que o peso Então, é a maior chance de arrebentar Resposta letra B Todo mundo pensa assim Tá? Mas não é Quando você está pré... Olha só Pensa comigo, Gabriela Você está descendo Você está descendo E quando ele para do nada A tração tem que segurar Que senão a caixa vai descer embora Então, você está descendo Está descendo Está descendo Quando o elevador para Por inércia A caixa quer continuar descendo O que a tração faz? Faz uma força maior Para segurar aquele peso Porque a caixa quer continuar descendo Então, nesse momento A tração... Perdão Nesse momento a tração aumenta muito E aí a tração Se a corda não aguentar Pode arrebentar Pensando pela inércia Você consegue ver? Quando o elevador está descendo E para do nada A caixa, por inércia Tende a querer continuar descendo Com isso a corda faz uma força maior Para poder segurar E aí a caixa acaba arrebentando Entenderam? Aila Fran Gabriela Thaís Riane Foi? A última questão Questão número 19 Digerindo A mãe Vou ver tudo de novo Questão número 19 As questões Que você bota Digerindo Que faz maneira Esse termo que você usa Sempre marca Você deve fazer isso Óbvio, né? Marca Para de vez Você não ficar estudando Uma coisa que você já entendeu E ficar batendo Tá? E aí qualquer coisa Pode ser manuzada Tá bom? Questão número 19 Questão número 19 Vamos lá Essa questão Ela é malgosa Um bloco de madeira Desloca-se numa superfície horizontal Com velocidade constante Gente Pega visor Se a velocidade é constante Qual é a conclusão Que o cérebro tem que chegar Aceleração igual a zero Mais o outro Eu quero aquela outra conclusão Tá ligada a aceleração igual a zero Isso Força resultante igual a zero Tá? Força resultante igual a zero Aceleração igual a zero Se a força resultante é igual a zero E se tem essa força pra cá Tem que ter uma outra força pra cá Tá? Para resultante ser zero Na direção e sentido da seta Puxando a pessoa com forma de figura A resultante das forças Que a superfície exerce no bloco Pode ser representada Pô? Estou maldosa Gente Se a normal A força que o sol Exerce super Sobre o corpo Então a gente pensa logo Na normal, né? Se a normal For assim Essa força Com essa força Não dá resultante igual a zero Concorda comigo? Só tem elas duas Só tem a força F E a força que a superfície Exerce sobre o bloco Nesse caso aqui Se essa força Na hora que ele está em movimento For esta A resultante vai ficar pra cá A resultante não vai ser aqui No caso daqui Peso aqui também E F pra lá Pra dar velocidade constante Força resultante igual a zero Tem que ter uma força pra cá Então Qual é a maldade da questão? Na verdade A força que o sol Sobre a superfície Ela está assim Pra ter uma decomposição pra cá De normal y E uma decomposição pra cá De normal x Então nesse caso A força que a superfície exerce Sobre o corpo Tem que ter esse sentido Nessa direção Pra que ela jogue Uma componente na horizontal E uma componente na vertical De forma que F Seja igual a nx É uma questão Supermaldosa Tá? Tranquilo? Se for A Se for A Se for A A gente vai ter F pra cá E a gente vai ter A força da superfície Então aqui ficaria a nx E aqui ficaria a nx E ainda tem o peso pra cá Então não dá Porque todas as forças estão pra cá Entendeu? Não dá resultante igual a zero Tem que ter uma força anulando o peso E uma força anulando o f Então essa configuração não daria Show? Fechado? Tranquilo? É que a gente tem que ter Quando é resultante igual a zero Em todos os lados Tanto na horizontal como na vertical A gente tem que ter resultante igual a zero Então não pode ser só pra cima Nem só pra lado Tem que fazer aqui no poder Componente na vertical E componente na horizontal Fechado, gente? Tchau, gente